Acessoria está no jeito aí, todo mundo? Acessoria, estão me ouvindo? Acessoria, estão me ouvindo? Acessoria, estão me ouvindo? Segundo, hoje temos uma audiência pública. A finalidade é debater sobre o fechamento definitivo da rua Sacucaí e consequente alteração no trânsito da região. Requerimento de comissão 1137-2024, de autoria do vereador Reinaldo Gomes, Pedro Sacolão. E dou boas-vindas aos convidados, mas peço licença. Nós vamos fazer uma inversão de falta e primeiro apreciar os requerimentos. E na sequência, daremos continuidade com a audiência segunda. Vamos lá, vamos passar então para as proposições da comissão. Sr. Presidente, questão de ontem, vereador Preto presente. Vereador Preto, seja bem-vindo. Registrada a presença. Vamos lá então. Item número 1, requerimento de comissão 1336-2024. É uma visita técnica. Finalidade, verificar a possibilidade de recapeamento da rua Padre Argemino Moreira, no bairro Jardim Vitória. A data é dia 15 de julho de 2024, horário às 10 da manhã. Ponto de encontro na rua Padre Argemino Moreira, 6076, de autoria da vereadora Professora Nara. Em discussão. Em votação, como voto, vereador Preto. De acordo, Sr. Presidente. Vereador Henrique Braga. De acordo. Vereador Miltinho CGR. De acordo. Eu também sou de acordo que está aprovado o requerimento 1336. Segundo. Requerimento de comissão 1337-2024. Uma visita técnica. Verificar as condições de finalização do cruzamento das ruas Júlio César de Oliveira com a rua Abílio Fernando de Oliveira e Rua dos Sociais, no bairro Jardim Vitória. Data, dia 15 de julho de 2024, às 11 horas da manhã. Ponto de encontro é na Igreja Universal, na rua Júlio César de Oliveira, 264, de autoria da vereadora Professora Nara. Em discussão. Em votação, como voto, vereador Preto. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGR. De acordo. Eu também sou de acordo que está aprovado o requerimento 1337. Terceiro. Requerimento de comissão 1338-2024. Uma visita técnica. Verificar a possibilidade de implantação de sinalização de perímetro urbano proibido trânsito de veículos pesados e a sua respectiva regulamentação na rua dos Borges, na confluência com o anel rodoviário Celso Mello Azevedo. Data, dia 15 de julho de 2024, horário ao meio-dia. Local de encontro na rua dos Borges, número 10, de autoria da professora Nara, vereadora Professora Nara. Em votação, como voto, vereador Preto. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGR. De acordo. Eu também sou de acordo que está aprovado o requerimento 1338. Quarto. Requerimento de comissão 1339-2024. É uma visita técnica. Finalidade. Verificar a possibilidade de implantação de uma rotatória no cruzamento da rua Ilha Grande com a rua Gandu, no bairro Jardim Atlântico, ou da alteração de sentido das vias. Dia 27 de junho de 2024, às 11 da manhã, o local de encontro é no cruzamento da rua Ilha Grande com a rua Gandu, de autoria do vereador Jorge Santos. Em discussão. Em votação, como voto, vereador Preto. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGR. De acordo. Eu também estou de acordo que está aprovado o requerimento 1339. Quinto. Requerimento de comissão 1340-2024. É uma visita técnica. Finalidade. Analisar as atuais condições do trânsito na rua Grão-Mongol, com a rua Montes Claros, no bairro Carmo, e avaliar a viabilidade de realizar manutenções e melhorias. Dia 26 de junho de 2024. O horário. Nós vamos considerar o horário como 10 horas da manhã. O local de encontro é na rua Montes Claros, no bairro Carmo. E a autoria é da vereadora Fernanda Pereira Altoé. Em discussão. Em votação, como voto, vereador Preto. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGR. De acordo. Eu também estou de acordo. Está aprovado o requerimento 1340. Sexto. Requerimento de comissão número 1341 de 2024. Uma visita técnica. Obter uma avaliação por parte da BH Trans sobre a viabilidade de alteração de sentido da via na rua Fábio Sampaio, no bairro Serra Verde. Data dia 28 de junho de 2024. O horário. Nós temos que alterar o horário aqui e considerá-lo 11 horas e 30 minutos. O local de encontro é na rua Fábio Sampaio 229, lá no Serra Verde, de autoria do vereador Jorge Santos. Em discussão. Em votação, como voto, vereador Preto. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGR. De acordo. Eu também estou de acordo. Está aprovado o requerimento 1341. Sétimo. Requerimento de comissão 1342 de 2024. Uma visita técnica. Finalidade. Verificar a possibilidade de recapeamento da rua Heráclis, no bairro Senáculo, em toda a sua extensão. Data dia 28 de junho de 2024. Às 10 da manhã. O ponto de encontro é na rua Heráclis, na altura do número 279, de autoria do vereador Wagner Ferreira. Em discussão. Em votação, como voto, vereador Preto. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGR. De acordo. Eu também estou de acordo. Então, está aprovado o requerimento de comissão 1342. Oitavo. Requerimento de comissão 1343. É uma visita técnica. Finalidade. Verificar a possibilidade de instalação de quebra-molas e sinalizações adequadas para reduzir os riscos e garantir a segurança de que todos que transitam pela Avenida Governador Benedito Baladares, número 701, na Vila Oeste. Dia 28 de junho de 2024, às 9 horas e 30 minutos, o ponto de encontro é na Avenida Governador Benedito Baladares, em frente ao 701, de autoria do vereador Wagner Leite Porto. Em discussão. Em votação, como voto, vereador Preto. De acordo. Vereador Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGR. De acordo. Eu também estou de acordo. Está aprovado o requerimento 1343, de 2024. Não, no requerimento de comissão 1344, de 2024, é uma visita técnica. Finalidade. Verificar a possibilidade de recapeamento da Avenida Francisco Negrão de Lima, no céu azul, em toda a sua extensão. A data, dia 2 de julho de 2024, às 9 horas e 30 minutos. Local de encontro é na Avenida Francisco Negrão de Lima, 1342. Autoria, vereador Wagner Ferreira. Em discussão. Em votação, como voto, vereador Preto. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGR. De acordo. Também estou de acordo. Aprovado o requerimento 1344. Décimo. Requerimento de comissão 1359, de 2024, é uma visita técnica. Verificar as condições de trânsito e possíveis melhorias em frente ao Colégio Central, no bairro Luxemburgo. Data, dia 2 de julho de 2024, às 10 da manhã. Onde encontro em frente ao Colégio Central de Autoria do vereador Wagner Leiport. Em discussão. Em votação, como voto, vereador Freire. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGR. Eu também estou de acordo. Eu também estou de acordo. Sim, Tavaia. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Preto. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGR. De acordo. Eu também estou de acordo. Está aprovado o requerimento de comissão 1360. Décimo segundo. Requerimento de comissão 1363, de 2024, é uma visita técnica. Avaliar de perto as condições atuais da Vida, o trânsito da Avenida Altamiro Avelino Soares, altura da esquina com a rua Romualdo, logo descansado, bem como a viabilidade de medidas de segurança para a prevenção de acidentes recorrentes no local. Dia 11 de julho de 24, às 9 da manhã. O ponto de encontro é no mesmo local de autoria do vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares, em discussão. Em votação, como vota o vereador Preto. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGR. De acordo. Também estou de acordo. Está aprovado o requerimento 1363. Décimo terceiro. Requerimento de comissão 1364, de 2024, é uma visita técnica. Verificar a possibilidade de instalação do redutor de velocidade, devidamente sinalizado, além da demarcação de uma faixa de PDS na Avenida Júlio Mesquita, localizada no bairro Itaipu. Dia 27 de junho de 2024, às 10 da manhã. Onde encontro é na Avenida Júlio Mesquita 174. Autoria, vereador Vanderlei Porto. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Preto. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGR. De acordo. Eu também estou de acordo. Está aprovado o requerimento de comissão 1364. Décimo quarto. Requerimento de comissão 1373, de 2024, é um pedido de informação destinatário à Prefeitura de Belo Horizonte e à Superintendência de Mobilidade do município de Belo Horizonte. Fernando Andrade. Obter informações sobre o ponto de ônibus localizado na Avenida Luiz Paulo Franco, 466, no Belvedere, de autorização do vereador Ciro Pereira. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Preto. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGR. De acordo. Eu também estou de acordo com o aprovado requerimento 1373. Décimo quinto. Requerimento de comissão 1379, de 24, é uma visita técnica. Analisar a necessidade de instalação de redutor de velocidade na rua Andresita, 310, no bairro União, em razão dos veículos de acesso de velocidade na via. Dada de 4 de julho de 2024, às 9 horas da manhã. Local no mesmo de autoria da vereadora Luiz Gonçalves. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Preto. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGR. De acordo. Eu também estou de acordo com o aprovado requerimento 1389. Décimo quinto. Requerimento de comissão 1390, de 24, é uma visita técnica. Analisar a necessidade de um redutor de velocidade na rua Francisco Leão Correia, no bairro União, dia 4 de julho de 2024, às 9 horas e 45 minutos, na rua Francisco Leão Correia, 118. Autoria, vereadora Lourdes Gonçalves. Em discussão, em votação, como vota o vereador Preto. De acordo. Miltinho CGR. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Também estou de acordo com o aprovado requerimento 1390. Décimo sétimo, requerimento de comissão 1391, de 24, é uma visita técnica. Analisar a necessidade de instalação de redutor de velocidade na Avenida Portugal, nº 5057, no bairro São Tomás, e na altura do nº 5123, em razão dos veículos de excesso de velocidade na via, que não raro vem resultando em acidente. Dia 5 de julho de 2024, às 11 horas da manhã, o local de encontro é na Avenida Portugal, nº 5057, de autoria da vereadora Lourdes Gonçalves. Em discussão, em votação, como vota o vereador Preto. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGR. De acordo. Eu também estou de acordo com que está aprovado o requerimento 1392, de 2024, é uma visita técnica. Finalidade. Analisar a necessidade de instalação de instalação vertical e horizontal, de proibição de tráfego de veículos de carga e parada obrigatória contra faixa de retenção, além da reutilização de toda via na Rua Maria das Dores de Sousa, no bairro Jardim Guanabara, dia 3 de julho de 2024. E aqui a gente vai colocar uma alteração de data e horário. Nós vamos considerar esse requerimento com a data de 9 de julho, às 9 horas da manhã. Então, uma alteração aqui, esse requerimento vai ser aprovado com a data de 9 de julho, horário 9 horas da manhã. Local de encontro é na Rua Maria das Dores Sousa, nº 239, de autoria da vereadora Luíde Gonçalves. Em discussão. Em votação, convosco o vereador Preto. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGE. De acordo. Também estou de acordo com o aprovado com o requerimento 1.300. Vereador Brown. Oi. E aí? Vereador Fernando Luiz. Seja bem-vindo. Ok? De acordo com o requerimento. Registro o voto do vereador Fernando Luiz. Então, temos cinco votos. Então, temos cinco votos. Está aprovado o requerimento de número 1.392. Décimo nono. Requerimento de comissão 1.393, de 24. Uma visita técnica. Analisar a necessidade de instalação de um redutor de velocidade na rua São Tiago, no bairro Padre Júlio Maria. Dia 5 de julho de 2024, 9 horas da manhã. O local é na rua São Tiago, número 136, de autoria da vereadora Loíde Gonçalves. Em discussão. Em votação, como voto o vereador Freire? De acordo. Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGE. De acordo. Fernando Luiz. De acordo com o requerimento. Eu também estou de acordo. Está aprovado o requerimento 1.393. Vigésimo. Requerimento de comissão 1.394, de 24. Ele está vinculado ao requerimento 1.250, de 2024. É uma alteração de lista de convidados de audiência pública, cuja finalidade é de discutir políticas públicas relacionadas com as atividades de iniciativa privada na área de serviço, notadamente dos pipoqueiros credenciados pela TVH. Autoria, vereador Wagner Ferreira. Em discussão. Em votação, como voto o vereador Freire? De acordo. Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGE. De acordo. Fernando Luiz. Com o requerimento. Eu também estou de acordo. Com o requerimento. Está aprovado o requerimento de número 1.394. Vigésimo primeiro. Requerimento de comissão 1.395, de 24. Uma visita técnica. Averiguar as mudanças de padrão de funcionamento operadas pela BH Trans nas imediações do hospital Fogilombéres. A data é dia 3 de julho de 2024 e vamos apreciar esse requerimento com o horário alterado para as 10 horas da manhã. O local de encontro é na Rua Formiga, número 50, no bairro São Cristóvão. A autoria é o vereador doutor Bruno Pedralva. Um, discussão. Em votação, como voto o vereador preto. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGE. De acordo. Fernando Luiz. Com o requerimento. Eu também estou de acordo. Com o requerimento está aprovado o requerimento 1.395. 22ª. Requerimento de comissão 1.396, de 24. Uma visita técnica. Finalidade. Historiar o trânsito à porta do Instituto Educacional Pequena. Afeta diretamente a segurança e o bem-estar de alunos, pais e os que transitam por lá. A falta de sinalização adequada e a configuração do horário de mão dupla na Rua Nivaldo Corrêa são fatores que agravam a situação. Implementação de medidas corretivas com alteração dos sentidos da rua para mão única, acompanhada de melhorias da sinalização, pode trazer uma solução eficaz, promovendo um ambiente mais seguro e organizado para a comunidade escolar. Dia 25 de junho de 24, às 14 horas e 30 minutos, na Rua Nivaldo Corrêa nº 25, de autoria da vereadora Marcela Própria. Em discussão. A vereadora Marcela Própria pediu para que a gente rejeitasse esse requerimento, então eu vou encaminhar aqui pela rejeição. Em votação, eu voto pela rejeição do requerimento. Vereador Preto. Acompanho o presidente. Henrique Braga. Acompanho o presidente. Juntinho CGS. Pela rejeição. Vereador Fernando Luiz. Contra o requerimento. Então, nós estamos rejeitando o requerimento 1396. 23º. Requerimento de comissão nº 139724. É uma visita técnica. Solistar o recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Águia, no bairro Miramar. Dia 10 de julho de 2024, às 9 da manhã. O local de encontro é na Rua Águia, 88, de autoridade do vereador Irmão Melo. Em discussão, em votação, como voto pelo vereador Preto. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Juntinho CGS. De acordo. Fernando Luiz. Com requerimento. Também estou. De acordo, está aprovado o requerimento 1397. 24º. Requerimento de comissão nº 1398, de 24. É uma visita técnica. Solistar o recapeamento asfáltico em repelização de toda extensão do Beco União, no bairro Castanheira. Dia 10 de julho de 2024, às 11 da manhã. O local de encontro é na Alameda de Ovo de Souza, número 400. Autoria, vereador Irmão Melo. Em discussão. Em votação, como voto, vereador Preto. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Juntinho CGS. De acordo. Fernando Luiz. Com requerimento. Também estou. De acordo, então, está aprovado o requerimento 1398. 25º. Requerimento de comissão nº 1399, de 24. É uma visita técnica. Analisar as atuais condições de trânsito na região do cruzamento da Rua Guapuí, com a Avenida Prudente de Moraes, no bairro Luxemburgo. Data dia 28 de junho de 2024, às 16h30. Local de encontro é na Rua Guapuí, com a Avenida Prudente de Moraes, no Luxemburgo. De autoreza, vereadora Fernanda Pereira Altoé. Em discussão. Em votação, como voto, vereador Preto. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Juntinho CGS. De acordo. Fernando Luiz. Com requerimento. Eu também estou de acordo com o requerimento, está aprovado o requerimento 1399. 26º, requerimento de comissão 1424, uma visita técnica. Avaliar a viabilidade de instalação de quebra-molas na Rua da Polaria, entre os números 537 e 500. Dia 5 de julho de 2024, às 9h30. Local de encontro é na Rua Polaria 537. Autoria, vereador Vanderlei Porto. Em discussão. Em votação, como voto, vereador Preto. De acordo. Henrique Braga. Henrique Braga. De acordo. Juntinho CGS. De acordo. Fernando Luiz. Com requerimento. Também estou de acordo com o que está aprovado o requerimento de comissão 1424. 27º, requerimento de comissão 1424, uma visita técnica. Avaliar a viabilidade de implantação de mão única na Rua Lantana, no bairro Olaria. Dia 5 de julho de 2024, às 10h da manhã, o ponto de encontro é na Rua Lantana, em frente ao número 18. Autoria, vereador Vanderlei Porto. Em discussão. Em votação, como voto, vereador Preto. De acordo. E o que está aprovado o requerimento de comissão 1424, uma visita técnica. Verificar a possibilidade de recapeamento na Rua dos Pinheiros, no bairro São Gabriel, vem como instalação adequada de iluminação, tanto na via quanto no Canto dos Ciganos, localizado no final da rua, dia 16 de julho de 24, às 16h da tarde. Local de encontro, Rua dos Pinheiros, número 9, no São Gabriel, já atoriza o vereador Cleiton Xavier. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Preto. De acordo. Miltinho CGS. Fazer Rádio. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Fernando Luiz. Com requerimento. Também estou de acordo com o requerimento. Está aprovado o requerimento 1422. 29º. Requerimento de comissão 1423, 24, uma visita técnica. Finalidade. Verificar a escandalização vertical horizontal entre os números 23 e 68, na Rua Boa Vista, no bairro Venda Nova. Data, dia 17 de julho de 24, às 11h da manhã. Local de encontro, na Rua Boa Vista, 23. Autoria, vereador Cleiton Xavier. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Preto. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGS. De acordo. Fernando Luiz. Com requerimento. Eu também estou de acordo com o requerimento. Está aprovado o requerimento 1423. 30º. Requerimento de comissão 1424, uma visita técnica. Verificar a possibilidade de implantar a introdução de velocidade do tipo quebra-molas e outras finalizações que se fizerem necessárias na Rua Andesita, no bairro União. Dia 19 de julho de 24, às 15h. Local de encontro, Rua Andesita, 320, de autoria do vereador Cleiton Xavier. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Preto. De acordo. Miltinho CGS. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Fernando Luiz. Com requerimento. Eu também estou de acordo com o requerimento. Está aprovado o requerimento 1424. 31º. Requerimento de comissão 14724, uma visita técnica. Viabilizar a instalação de rede de iluminação pública que abrange toda a extensão na Rua Radialista Clara Gonçalves, no bairro Céu Azul. Dia 3 de julho de 2024, às 9h da manhã. Local de encontro, na Rua Radialista Clara Gonçalves, 55, de autoria da vereadora Luiz de Gonçalves. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Preto. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGS. De acordo. Fernando Luiz. Com requerimento. Eu também estou de acordo com o requerimento 1407. 32º. Requerimento de comissão 140824, uma visita técnica. Verificar a instalação de placa de estacionamento proibido na Rua Canaã, número 865, esquina da Rua Maria Marcito, no bairro Nova Granada. Data dia 24 de junho de 2024. E nós precisamos de considerar o horário alterado para as 9h30min. O local de encontro é na Rua Canaã, com 865, de autoria do vereador Preto. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Preto. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGS. Ina. De acordo. Fernando Luiz. Com requerimento. Eu também estou de acordo. Está aprovado o requerimento 1408. 33º. Requerimento de comissão 1409, de 24, uma visita técnica. Analisar a possibilidade de implantação de uma única na Rua São Carlos, entre as ruas Visconde de Cairu e Domingos Caldas, no bairro Magre de Ertrudes. Dia 26 de junho, de 24, às 9h da manhã. Local de encontro é na Rua São Carlos, entre as ruas Visconde de Cairu e Domingos Caldas. Autoria, vereador Preto. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Preto. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGS. De acordo. Fernando Luiz. Com requerimento. Eu também estou de acordo. Está aprovado o requerimento 1409. 34º. Requerimento de comissão 1410, de 24, uma visita técnica. Verificar a implantação de proibidos funcionários na Rua Pinheiro Chagas, número 67, do Barreiro. Dia 5 de julho de 2024, horário às 10h30, onde encontro na Rua Pinheiro Chagas, número 67, de autoria do vereador, professor Juliano Lopes. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Preto. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGS. De acordo. Fernando Luiz. Com requerimento. Eu também estou de acordo. Está aprovado o requerimento 1410. 35º. Requerimento de comissão 1413, de 24, uma visita técnica. Verificar o contexto do atendimento da emenda impositiva, número 369, de 2022, para compor a lei do documentário anual, Lua de 23, assim como sua concretização integral no Centro de Saúde de Havaí, no bairro Buriti. Data, dia 1º de julho de 24, horário às 9h30, local de encontro é na Rua Paulo Diniz Carneiro, número 762, em frente ao Centro de Saúde de Havaí, no bairro Buriti, ou no bairro Havaí, né? Autoria minha, vereador Braulio Lara. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Preto. De acordo. Henrique Braga. De acordo. Miltinho CGR. De acordo. Fernando Luiz. Com requerimento. Também estou de acordo. Está aprovado o requerimento 1413. Aparecer sobre proposições sujeitas a apreciação do plenário. 1. Projeto de lei 738, de 2023, em segundo turno. Emenda. Proíbe ou funcionamento do equipamento de sol automotivo popularmente conhecido como paredão de sol nas vias, praças e demais logradouros públicos no município. Autoria do vereador Irmão Melo. O relator foi o vereador Henrique Braga. E a conclusão do parecer é pela rejeição das emendas 1 e 2. Em discussão. Em votação. Como vota o vereador Henrique Braga. O meu parecer. Vereador Preto. Com o parecer do vereador Henrique Braga. Vereador Miltinho CGR. Com o parecer do relator também. Vereador Fernando Luiz. Com requerimento. Eu também voto de acordo com o parecer, então fica aprovado o parecer do vereador Henrique Braga, sobre o projeto de lei 738, de 2023. Bem, terminamos, portanto, as nossas leituras dos requerimentos, às 14 horas e 16 minutos. Eu gostaria só de confirmar se o vereador Reinaldo Gomes já está no plenário. Vereador Fernando Luiz. O Reinaldo está por aí? Reinaldo? Oi, oi. Presidente, pois não? O Reinaldo já está aí. Já estamos, sua equipe. Seja bem-vindo, vereador Reinaldo Gomes. Neste momento, então, eu vou transferir a presidência dessa reunião ao vereador Reinaldo Gomes Preto Sacolão, que vai liderar e presidir a audiência pública que tem finalidade de debater sobre o fechamento definitivo da rua Sapucaí e, consequentemente, alteração no trânsito da região. É o requerimento de comissão número 1187 e, portanto, eu dou boas-vindas ao vereador e a presidência está contigo, vereador. Obrigado, vereador Braulo. Uma boa tarde. Passar o bastão para o vereador Reinaldo Gomes Preto Sacolão. Uma boa tarde a todos. Todos que estão presentes conosco aqui no plenário. Boa tarde aqui aos nossos funcionários da Câmara. Boa tarde a você que se encontra de forma online. E pedimos aqui, parece que nós temos algumas pessoas aqui. Se tiver alguém aqui que não tenha se identificado, por favor, se identificar no chat, para que a gente possa saber qual organização, instituição você representa. Por favor, faça isso por nós. Bom ter vocês aqui mais uma vez nessa casa, casa legislativa, casa do povo da cidade de Belo Horizonte. Aqui é o lugar onde nos encontramos constantemente para debater, discutir os assuntos de interesse da sociedade belo-horizontina. E hoje temos um assunto que interessa mais precisamente uma comunidade ali da região sul. Ali ainda a gente pode falar que é centro-sul da cidade. Está na divisa, está bem na divisa ali. centro-sul da cidade, centro-sul da cidade, que é a famosa rua Sapucaí. E eu gostaria de convidar algumas pessoas a fazerem parte conosco aqui dessa discussão. Gabriely Souza Barbosa, representante da Sudeca, por favor. Seja bem-vinda. Sérgio Márcio dos Reis, também representando a Sudeca, por favor. Seja bem-vindo. Leila Fernandes, jornalista-administradora do Grupo Comunidade Floresta. Seja bem-vinda, por favor. Mariana Cândida de Souza Vieira, moradora do bairro Floresta e coordenadora da Rede de Vizinhos Protegidos da região leste. Também seja bem-vinda. Toma lugar conosco aqui à mesa. Patrícia Adacilva, líder comunitária. Seja bem-vinda, Patrícia. Cássio Aldomar Caldas Alves de Oliveira, presidente da Asmiflor, Associação dos Moradores e Comerciantes do bairro Floresta. Morador do bairro Floresta há 51 anos. Jairo Hutz de Mendonça Castilho, morador do bairro Floresta. Por favor, seja bem-vindo. Temos mais convidados aqui. Astolfo José da Costa Júnior, coordenador de atendimento regional centro-sul. Está conosco? Elson Alípio Júnior, coordenador de atendimento regional leste. Está conosco? Nem que seja de forma remota. Se faz presente. Henrique de Castilho Marques de Souza, superintendente de desenvolvimento da capital SUDECAP. Está fazendo, né? Vocês estão representando, né? Henrique é você mesmo, não, né? Ah, é o Sérgio. Eliana Denise Pereiras Oliveira, secretário municipal de cultura. Está presente? João Antônio Fleury Teixeira, secretário municipal de política urbana. Também ausente? Júlia Costa Galho. Luiz Fernando, está representando? Boa tarde, vereador. Não, a Júlia, ela não se encontra mais na BH Trans, tá? Sim. Atualmente, a nova presidente é a Deuswit Matos. Eu estou representando a BH Trans, mas em nome da GERAS, que é a gerência regional centro-sul. Ok, ok, obrigado, Luiz. Cássio Aldomar Caldas Alves de Oliveira, presidente da Asmiflor, né? Já está aqui conosco. Paloma Aparecida da Costa, moradora do bairro Floresta. Não veio. Jairo Urso de Mendonça Castilho, morador do bairro Floresta. Ah, meu amigo Jairo. Mariana já está conosco. Leila também está conosco. Peraí, Leila Oliveira já está aqui. A Patrícia também, líder comunitária também. Você falou o Elton. Ah, o Elton comerciante. O Elton, por favor, também, assente conosco aqui, por favor. Temos mais algum morador da região, de forma remota? Não. Bom, nós estamos aqui, gente, em cumprimento ao requerimento de comissão. Um requerimento com o número 1187-2024, de minha autoria, né? Para nós discutirmos, né? A finalidade é debater sobre o fechamento definitivo da rua Sapucaí e, consequente, alterações no trânsito da região. Nós fomos procurados ao que tem uns 20 dias, mais ou menos, não é isso? Que vocês procuraram o nosso gabinete. Um pouco meio que, o povo um pouco meio desesperado, eu posso dizer assim. Onde foi... Eu gostaria, primeiramente, gente, de comunicar aqui a presença do nosso vereador. O vereador, desculpa, viu? Fernando Luiz, que faz parte da comissão também. É um prazer tê-lo aqui conosco, tá? É um prazer estar aqui contigo nessa audiência pública e, com certeza, para agregar e somar nesse debate, né? O motivo ao qual eles estão trocando a via, ou estão mudando. Eu não entendi muito bem o motivo da audiência com respeito à rua Sapucaí. É o fechamento. Fechamento. E, vereador, normalmente a gente sabe, isso é praxe, né? Quando vai se fechar uma rua, isso colocado pelo Executivo, né? Na nossa capital, quando vai trocar ou mudar a via de sentido, ou lá que seja, né? Fazer algumas modificações, evidentemente tem que haver um planejamento. N reuniões para que haja participação do bairro, da população, para ver se é viável e chegar a um consenso. Eu não sei se isso houve, não sei se houve um planejamento, audiências, conversas com a população, com os moradores, com os comerciantes, para que chegasse a essa conclusão. Bom, vamos ouvir os convidados e chegarmos a um consenso que é o motivo dessa audiência pública. Obrigado por estar aqui ao seu lado, vereador Reinaldo Gomes. Obrigado, vereador. Obrigado por estar aqui ao seu lado, senhor. Um pouco o povo, eu estava falando, né? Os moradores chegaram um pouco meio desesperados, né? Até que a prefeitura tenha decidido o início de obras na Rua Sapucaí, uma vez que me parece que ficou pendente, né? Ainda uma reunião para acertar definitivamente, né? Como é que seria isso? A gente fez um levantamento e a gente sabe que houve muitas reuniões para discutir a respeito do fechamento. Na verdade, o fechamento da Rua Sapucaí não foi decidido, né, gente? Na verdade, essa obra, vamos dizer assim, ela não foi decidida de ontem para hoje, né? Já vem um tempo que isso já vem sendo discutido, já houve em outros momentos em que a prefeitura recuou, né? Não sei se, vamos dizer assim, que foi um recuo, né? De certa forma, a prefeitura tinha já o planejamento de fazer isso em outros momentos e voltou atrás. E não posso dizer que foi pego de surpresa porque houve as reuniões, né? Mas, assim, boa parte dos moradores da região estão muito temerosos com o fechamento da Rua Sapucaí. E a gente conversando, houve várias argumentações, pontos negativos, né? Colocados por vocês da comunidade. E a gente achou por melhor chamar os agentes da prefeitura do poder público para que, embora as obras já terem dado início, a gente chamou para que isso ainda possa ser discutido entre prefeitura, poder público e comunidade. Então, a gente vai começar essa reunião, eu vou começar dando a fala aqui aos moradores que se sentem, estão se sentindo prejudicados, os moradores que moram ali, né? Bem próximo a essa grande mudança que haverá, que não tem como não dizer que vai ser uma mudança que pode, sim, realmente ser muito significativa quando se diz fechamento de uma rua, a gente sabe que o trânsito hoje de BH já não favorece muito. Então, você tendo a perda de uma rua num local onde ela tem uma grande relevância, com certeza isso pode, sim, trazer algum tipo de prejuízo para a comunidade local e outros assuntos também, em questão, outros quesitos, né? Segurança e por aí vai. Então, eu gostaria de... Gostaria de passar a palavra aqui para Mariana Cândida Souza Vieira, moradora do bairro Floresta e coordenadora da Rede Vizinhos Protegidos da Região Leste. Por favor. Boa tarde a todos. Estão me escutando? Empresados vizinhos, autoridades presentes, demais membros dessa audiência pública. Então, meu Deus. Melhor assim, né? Bom, estamos aqui hoje para discutir o impacto potencialmente negativo do fechamento da rua Sapucaí, no bairro Floresta. Como moradores e comerciantes desta comunidade, estamos profundamente preocupados, agora sim, com as implicações que essa decisão pode ter em nossa qualidade de vida, no trânsito, nos desvios dos ônibus, no acesso essencial para as várias instituições de ensino, e também na preservação dos inúmeros imóveis tombados que preservam a nossa história. Irei expor um breve resumo aonde meus vizinhos aqui presentes irão discorrer os demais impactos em suas falas. Para quem mora na região, o fechamento da rua Sapucaí dificultará não apenas o acesso diário às residências, mas os serviços de entrega, carga e descarga, e acesso aos veículos de emergência, colocando em risco a segurança pública. Com a rua Sapucaí fechada, antecipamos um aumento no tráfego, nas vias adjacentes. Isso não apenas aumentará o congestionamento, mas também causará mais ruído e poluição, impactando negativamente nossa qualidade de vida. Sem contar que são sete linhas de ônibus que serão desviadas, tendo ponto alterado para o início da Avenida Cicha Tobriã e fazendo com que os ônibus, em um curto espaço, já com todo o tráfego da região, o horário de pico da Avenida Francisco Salles de Tobriã, desloquem quatro pistas à esquerda para entrar na Avenida Francisco Salles. Ao entorno da rua Sapucaí, temos acesso a diversas escolas e faculdades próximas. São mais ou menos onze. Sendo fundamental para os estudantes, pais e profissionais da educação, a rua Sapucaí liberada para acesso e desvios. O fechamento dessa via poderá comprometer seriamente a acessibilidade dessas instituições. A região também possui vários imóveis tombados, não só pela prefeitura. Nós temos só no bairro Floresta 111 imóveis tombados, que já são sujeitas a inúmeras restrições. O fechamento da rua Sapucaí poderá não apenas prejudicar o fluxo adequado do trânsito e de pessoas ao redor desses imóveis, mas também comprometer a sua conservação e uso apropriado. É essencial garantir que qualquer intervenção não afete negativamente a acessibilidade e a visibilidade desses importantes elementos do patrimônio cultural da nossa cidade. A redução do tráfego também, com o fechamento da rua Sapucaí, não tendo os carros passando naquela região, pode criar áreas menos monitoradas e potencialmente mais propícias para a criminalidade, aumentando os riscos para os moradores e visitantes. E, nesse ponto, eu gosto de lembrar bastante porque a rua Sapucaí está em uma região dividida por duas regionais, regional leste e regional centro-sul, que gostaríamos muito que o senhor Astolfo e o senhor El estivessem aqui presentes justamente para poder conversar com a gente. Porque, como duas regionais, dois batalhões também, duas companhias de polícia militar que trabalham ali em volta, é muito difícil você ter um comprometimento, é muito difícil você ter o acerto nas comunicações e também na segurança, impactando justamente a nós, que somos os moradores, somos as pessoas que irão passar diariamente naquele local, e não adianta para nós simplesmente virar e falar virou a Sapucaí, já mudou a regional, já mudou o batalhão, não posso fazer nada. Então, a gente quer o comprometimento. Se não houver atividades que irão atrair a comunidade para frequentar o espaço durante o dia, quando a maioria dos bares ainda não estão abertos, o fechamento da rua Sapucaí poderá atrair problemas de segurança, como a concentração de pessoas em situação de rua e outros desafios que afetam a sensação de segurança da comunidade. E aqui é bom a gente lembrar, porque o bairro Floresta já é um bairro muito visado, é um bairro com vários pontos de apoio. Nós temos albergues, nós temos casas de passagem, nós temos casas de abrigo. Então, já é um bairro visado. Então, a gente também tem que preservar e valer, ter essa consciência, esse senso também. Isso também pode impactar negativamente o comércio local a longo prazo, afastando clientes e prejudicando a economia da região. Devemos também proteger a Avenida Francisco Salles, que é maravilhosamente cuidada pelos próprios moradores e que não está no plano de revitalização, garantindo que qualquer intervenção, como a arquibancada, que pretendem fazer, que para nós é, sinceramente, banal, não atrapalhe essa vista maravilhosa e não prejudique a beleza em seu entorno. É fundamental garantir também que qualquer intervenção na infraestrutura urbana seja sustentável e esteja alinhada com planos de longo prazo que transcendam as atuais lideranças municipais, já considerando que nós estamos em ano de eleição e que as decisões atuais podem não refletir na realidade das próximas gestões. Decisões precipitadas, como esta, onde a Prefeitura ficou ainda de dar o ponto final na última reunião, onde não tem o apoio da maioria do bairro, pelos inúmeros motivos já citados e que ainda irão ser, podem resultar em impactos negativos irreversíveis para nós. Enquanto entendemos a importância de revitalizar espaços urbanos e promover a comunidade, precisamos dizer que qualquer medida seja cuidadosamente planejada para evitar impactos negativos e irreparáveis. Desejamos que a Rua Sapucaí não seja fechada ao trânsito, seja fechada como é atualmente, apenas para os eventos da cidade, como o Carnaval e a Festa da Luz, como tivemos recentemente. Essa abordagem, sim, para nós é equilibrada e promove o uso consciente do espaço público, sem comprometer o dia a dia dos moradores, comerciantes e das atividades educacionais estenciais, sem contar com o trânsito. Agradeço a atenção, passo a minha palavra. Obrigado, Mariana. É muito importante saber vários pontos que a comunidade possa ter dificuldades diante das mudanças. Jairo Hudson de Mendonça Castilho, morador do bairro Floresta. Mas você consegue um pouquinho, não consegue, Jairo? Vamos extrair um pouquinho de você aí. Se esforce. Eu me apego muito à questão de segurança. A segurança porque as consequências que poderão adivir no fechamento dessa rua. Porque nós já temos a floresta, eu tenho 40 anos de floresta, embora mora em outro setor, mas hoje nós temos a invasão de moradores de rua. Assaltos, pelo menos do meu lado lá, entre a Baturité, a Arípe, as ruas, que é mais minha... São assaltos quase todo dia. E, por mais que a polícia se empenhe, não dá para combater. E eu vendo que agora, no fechamento dessa rua, nós temos aquele espaço ali. A Sapucaí era uma rua que você tinha até medo de passar lá antigamente. Depois se veio à faculdade, povoou ali, vieram os bares. Hoje, se não me engano, tem no mínimo 12 bares nacionais, tem aquele pequeno espaço ali. E está tudo muito bom, tudo muito bem, tudo é festa e tal. Mas tem o dia seguinte, tem o dia seguinte, as consequências que vêm ali. Ela abordou ali a questão, nós sempre tivemos problema na floresta, da centro-sul e leste. Do meio-fí para lá, é centro-sul. Do meio-fí para cá, é leste. Aí a gente joga, um fala, toma que o filho é da leste. Toma que o filho, não é verdade? Toma que o filho é da regional centro-sul. Então, nós sempre ficamos nisso. Eu vou dar um exemplo. Ali na contorno, perto da igreja que eu frequento, nas Senhores das Dores, tem uma pracinha, e, de repente, tem um boteco lá, um bar, uma portinha só. E aquela portinha se transformando em reunião de claqueiros, os mais diversos segmentos possíveis. E ali eles tomaram conta da pracinha. Mesmo porque não sei o que tem de atrativo, eles devem saber, nesse boteco que tem lá. E, de lá, eles tomaram conta da pracinha. Chegou um, eu que me pergunto, todo dia, religiosamente, às sete e meia da manhã, eu estou naquela missa, eles ocuparam a pracinha. Então, você não conseguia passar, era contorno, passada da murro, do carro. Então, misturou tudo quanto é segmento ali. Então, eu acho que é o empenho do sargento, na época, inclusive, da centro-sul, nós conseguimos acabar com aquilo. Inclusive, você está tomando, você tem uma ideia, até o áudio da igreja está praticando certos atos lá, não convinha. Então, tirando por essa base. Então, nós estamos em uma rua ali que vão ter 12 bares lá, no mínimo. As consequências, porque, impreterivelmente, nós vamos ter violência. Já tem uma certa fama, me desculpe quem tem, de consumo de droga. Isso, nós não estamos aqui para... sempre que acharam que ele tem um consumo de droga forte, com aquele negócio de... Desculpe, nós estamos curtindo o horizonte, o lugar mais belo de BH, mas o consumo, todo mundo sabe, não sei hipótese aqui. Então, minha preocupação maior será realmente sua segurança, o que adivinha. Nós recorremos ao Reinaldo, que está para acampar essa ideia. Já nos ajuda lá agora mesmo, que tem um problema sério de trânsito, ele resolveu e tal, porque, através dele, outros vereadores estão comprando essa briga e resolveu esse problema. Porque, para mim, e eu não vou atropelar a fala de outros, cada um vai abordar um tema aqui sobre carinho. Então, eu acho que deve analisar muito, com muito carinho, essa questão da violência que pode se transcorrer com o fechamento da rua. Certo? Por enquanto, é isso que eu tenho a dizer. Obrigado, meu querido. Você, que já é moradora há muitos anos da região, e é uma pessoa que contribui muito para... Então, nós sempre recorremos o MAPS, o Cássio conhece, que é o Movimento de Ação Polissocial. Qualquer coisa que aconteça aparece, recorre a gente. Por isso que nós estamos entrando nessa empreitada também. Está bom? Isso aí. É isso que eu queria dizer. A gente já te conhece como uma grande liderança na região, e, com certeza, você seria, sim, procurado para poder estar aqui colocando o seu ponto de vista sobre a situação. Vamos ouvir também o Cássio. Não, Cássio, não. É a Leila. Leila, jornalista, administradora do grupo Comunidade Floresta. O Elton. Então, está bom. Ok. Então, vamos lá, o Elton. Boa tarde. É você mesmo. Boa tarde a todos. Meu nome é o Elton, sou morador e comerciante do bairro Floresta há mais de 20 anos. Agradeço a todos por poder participar e registrar aqui minhas alegações. Vamos lá. Fechar a rua Sapucaí prejudica o comércio de outros setores, inclusive o meu, que é salão de beleza. devido à falta de vagas para estacionar. Pois a referida rua não poderia mais estacionar. Nota-se que, nesses dias, as ruas ao entorno ficam veículos estacionados o dia todo, impossibilitando os clientes estacionarem, mesmo tendo rotativo em algumas ruas. Onde vão colocar esse tanto de carro? Comércio de outros segmentos, ficam prejudicados e vêm registrando prejuízo, inclusive no mesmo segmento que o meu. O que ocorre é que o cliente vai procurar outro local que não tenha esse problema. E tendo em vista que imóveis tombados não podem fazer modificações para criarem estacionamento, como é o meu caso, e de outros comerciantes. Como o cliente vai ficar procurando vaga e talvez conseguir estacionar a uns 10 quarteirões de distância? O bairro Floresta tem 111 imóveis tombados e 14 só na Avenida Assis Chateaubriano. Principalmente em momento que se fala em acessibilidade. Qual a contrapartida da PBH para resolver esse problema? Vão liberar, fazer adaptações nos imóveis tombados para criarem vagas para clientes? A mudança teria que beneficiar a todos. Não somente favorecer um setor, no caso, bares, e prejudicar outros segmentos. Outro impacto negativo diante deste cenário são as constantes reclamações de moradores e comerciantes por veículos estacionarem na entrada de suas garagens, impossibilitando de se locomoverem com seus próprios veículos e a demora da solução do problema pelos órgãos competentes, no caso, BH Trans e Guarda Municipal. Volto a repetir, qual a contrapartida teria a PBH haja vista que os temas do momento são acessibilidade, inclusão e para todos ou de todo mundo? Estou no mesmo local há mais de 20 anos e tudo isso está impossibilitando o meu negócio de continuar. A Prefeitura não está escutando comerciantes de outros setores e nem moradores. somente bares. Obrigado, Eliton. Patrícia da Silva, líder comunitária. Vontade. Aperta esse botãozinho aí nesse paredo. Chega ela. Chega mais perto de você. Boa tarde. Está ótimo. Boa tarde. Meu nome é Leila Fernandes, eu sou jornalista, participo ativamente dos movimentos comunitários no bairro, administro o grupo Comunidade Floresta e sou moradora do bairro há 20 anos. Então, assim, eu quero colocar alguns dados para todos. Nós temos 29 linhas de ônibus na Assis-Chateaubriano. recebendo mais sete linhas de ônibus da Sapucaí, dá um total de 36. Considerando uma média de 15 minutos no horário de 6 horas da manhã até as 8 horas, nós temos quatro ônibus a cada hora, num horário de 18 horas, 16 horas. Considerando também que do horário de 8 da noite até as 6 da manhã se tenha dois ônibus, nós temos na Sapucaí, na Sapucaí não, na Chateaubriano, 2.320 ônibus dia. Isso é uma média. na Sapucaí seria 560 ônibus dia. Então, isso dá um acréscimo gigante de fluxo de um ônibus que a Chateaubriano vai receber. Seriam 2.860 ônibus diariamente. Cada ônibus pesa uma média de 16 toneladas. Isso equivale a 9 mil toneladas a mais. Considerando que o fluxo de carros numa média baixa são 15 carros para cada ônibus, acrescentaria 8.400 carros na Chateaubriano, além dos 2.860 ônibus. Isso significa acrescentar na Chateaubriano mais de 18 mil toneladas dia. Dia. Se contar o mês, são 540 mil toneladas mês. 6.480 toneladas ano. Então, a pergunta é, será que 6.500, 6.500 mil toneladas ao ano na Chateaubriano não vai impactar? Não vai impactar as estruturas dos imóveis? Não vai impactar as estruturas dos imóveis tombados? São 14 tombados só na Chateaubriano, fora os outros imóveis tombados ao redor. Como ela falou, são 111 imóveis tombados só no floresta. Então, assim, um outro ponto. Em pouco mais de 600 metros, 650 metros, 700 metros, que a gente tem ali naquele entorno, nós temos na Francisco Salles, Colégio Nossa Senhora das Dores, Cotemig, Faculdade Estácio de Sá, Fundação Dom Bosco, que é para pessoas com deficiência, alguma deficiência, temos o Manudal, temos escola infantil, creche, é a recriança, espaço infantil. Na Chateaubriano, nós temos a escola estadual Barão de Macaúbas, que é para crianças e adolescentes, a escola de língua Azuíza, escola infantil Monteiro Lobato, Faculdade São Camilo, nas ruas adjacentes, nós temos a creche Castelinho. Só de instituições de ensino, são mais de 12. Fora, cursos. Fora, três casas de acolhimento. Fora, o Hospital Repivida, que está logo ali na Contorno. Fora clínicas e estúdios de fisioterapia. É um impacto brutal, é um impacto brutal, o fechamento da Sapucaí. Nós temos a Sapucaí, o Floresta, na realidade, ele serve como uma linha, como uma ponte, ele liga o centro, Santa Tereza, Santa Efigênia. O bairro, ele é uma ponte, ele é uma área que todo mundo passa. Então, a Sapucaí, ela é uma rua fundamental para ajudar nesse fluxo, nesse escoamento de veículos, de ônibus, de circulação. Centralizar tudo na Chateaubriand é um erro brutal. Vai ser nocivo de inúmeras, inúmeras formas. Nós estamos há mais de um ano, um ano e meio, questionando a prefeitura para que ela nos apresentem os estudos de impacto ambiental, social, de patrimônio, de trânsito, econômico, nada foi mostrado até hoje. Nem o estudo de uma semana que foi feito em maio, nem isso eles mostraram. inclusive a reunião do dia 16 na prefeitura era justamente para que mostrassem o resultado do estudo de impacto, que foi uma semana totalmente furada, foi um fechamento furado. Nós temos um grupo onde participam coordenador da regional Centro-Sul, coordenador, adjunto, polícia militar, moradores, e os moradores ficaram durante todo o período dessa semana monitorando. Nós temos dentro do grupo que foi mostrado para todo mundo inúmeros vídeos, fotos, depoimentos, as pessoas falando estamos em horário de pico, não tem nenhum agente da PBH aqui, não tem agente de manhã, não tem agente de tarde, não tem agente de noite, tudo isso foi documentado. Então, não tem como eles falarem que o fechamento foi lindo, maravilhoso e está tudo certo. Não dá para simplesmente falar, eu vou fechar uma rua sem procurar ver por trás todos os impactos que esse fechamento vai causar, não só para moradores, para empresários, para lojistas, para as pessoas que são obrigadas e precisam passar pelo bairro. É um impacto gigantesco. Então, novamente, eu pergunto, será que 6 milhões e meio de toneladas de trânsito vai fazer alguma diferença na rua? Vai fazer alguma diferença no trânsito? No meio de mais de 12 instituições de ensino, a maioria voltadas para criança, creche, deficientes? Sinceramente, nós estamos pedindo que a prefeitura nos escute. E, novamente, nós queremos a revitalização porque o bairro precisa, o bairro está muito abandonado. E, como foi falado logo no início, a única rua que está realmente de acordo com o que era o Floresta há 20, 15 anos atrás é a Francisco Salles. Ela continua linda e maravilhosa, mas porque somos nós, moradores, que bancamos isso. Todo o cuidado, todos os acertos, os jardins, a reestruturação dos canteiros, somos os moradores que bancam a Francisco Salles. As outras ruas importantes, como Chateaubriand, como a própria Contorno, que dentro do bairro não tem mais do que 1,2 km, completamente abandonados, tudo quebrado, cheio de mato, destruído. Então, por favor, queremos revitalização? Sim, precisamos de revitalização, mas sem fechamento definitivo ao trânsito, porque são muitos os efeitos negativos e nocivos que vai acarretar para todo mundo. É essa a minha fala. E ainda temos esperança. Essa audiência pública é um pedido a mais para a prefeitura, para que haja uma conciliação, para que eles nos escutem, para que a gente consiga chegar no meio termo que, francamente, nós achamos que é muito razoável. Obrigada. Obrigado, Sheila. Sheila trouxe muitas... É Leila, né? Leila. Trouxe uma série de probabilidades perante toda essa movimentação no local, ainda sem mencionar o piso das pessoas ainda dentro desses equipamentos, dentro desses ônibus. Patrícia da Silva, líder comunitária. você primeiro. É o Cássio, presidente da Asmiflor. Isso. Por favor, Cássio. Apresados moradores e membros da comunidade, estamos enfrentando desafios significativos com projetos da revitalização da Rua Sapucaí. Apesar de reuniões com a prefeitura, ainda não vimos nenhum comprometimento real em ajustar o projeto para mitigar os impactos negativos para o nosso bairro e seus residentes. Houve diversas reuniões, diversas, mas não faltou diálogo efetivo. Nossos apelos sobre os problemas causados pelo fechamento definitivo são ouvidos, mas não há ações concretas para corrigir e incorporar nossas preocupações. Além disso, é importante destacar que o fechamento atual é questionável legalmente. Com ações pendentes no Ministério Público, na última reunião foi prometido que não haveria fechamento imediato, mas até agora não vimos resultados dos estudos de trânsito realizados pela Mega Trânsito durante o período de teste. eu mesmo posso comprovar isso porque eu já rodei em todos os horários que a Mega Trânsito estava lá, todos os horários, inclusive os horários de pico, não vi um agente de trânsito fazendo quantais de carro de residente ou de morador ou de comerciante. Entendeu? Nós, nossos moradores, têm documentado com vídeos, fotos e depoimentos – isso que a Leila falou agora – durante diversos horários, incluindo os períodos de maior movimento. Todos esses registros foram compartilhados com as autoridades locais, a PM, incluindo a Polícia Militar e os coordenadores da Regional Centro-Sul, o Austro, o Oscar e todos aqueles que operam a Regional Centro-Sul. É crucial entender que a rua Sapocaí desempenha um papel vital para a distribuição do tráfego em nosso bairro. Estamos a favor da revitalização? Sim. Pois reconhecemos sua importância. Porém, não aceitamos o fechamento permanente ao tráfego. Vamos continuar lutando por um diálogo aberto e por soluções que beneficiem toda a comunidade. Juntos, podemos encontrar o caminho que preserve nossa qualidade de vida enquanto promove o desenvolvimento social. Obrigado pelo apoio contínuo e pela sua dedicação ao nosso bairro. Esperamos que nossos apelos sejam realmente ouvidos. Obrigado. Obrigado, Cássio. Patrícia. Patrícia é líder comunitária na região, não é, Patrícia? Isso. Desde o final de 2022 que tem a proposta do fechamento da rua Sapocaí. Na verdade, foi feita uma pesquisa no período de férias, no período que fez a pesquisa, mas não fez a pesquisa com um número maior de pessoas. E quando fazemos uma pesquisa também, temos que entender que, às vezes, a pessoa participa de uma pesquisa, mas ela não vê os danos futuros do resultado daquele fechamento. E foi isso que aconteceu com a rua Sapocaí. Quando foi em mar, logo no início do ano de 2023, a prefeitura já começou a fazer reuniões, algumas reuniões com os moradores, e nós vemos pontuando todos os problemas com relação ao fechamento da rua Sapocaí, ao ponto de a gente escutar só não resolve a situação. A gente tem que resolver problemas e problemas sérios. Só para vocês terem uma noção, nós fizemos a denúncia no Ministério Público. Essa denúncia foi chamada de vários representantes da prefeitura, que estiveram presentes, no dia 5 de 12 de 2023, às 15 horas. Foi feita uma ata e a prefeitura assinou o termo com várias coisas que ela iria fazer. Dentre elas, o fechamento, que era algo que a gente já vinha propondo há um tempo atrás, que era o fechamento temporário, para a gente ter noção desses estudos. Na verdade, os estudos que foram feitos antes também não foram apresentados para a gente. Não é à toa que a gente fez até a denúncia no Ministério Público. No dia 18 de 03, eu fui no Ministério Público para olhar que, no dia 18 de 03, a prefeitura recebeu até um documento via e-mail do Ministério Público solicitando todos os estudos que ela tinha feito e, principalmente, os estudos que a gente tinha pedido em diversas áreas. Novamente, foi reiterado esse pedido no dia 3 de 05 de 2024, agora. A promotora, a doutora Luciana Ribeiro da Fonseca, estava de licença e ela retornou agora dia 13 de junho. Até o presente momento, que eu estive no Ministério Público, antes do retorno dela, não tinha esses documentos, a prefeitura ainda não tinha entregado esses documentos. Então, é gritante, porque ela não entrega os documentos para a população, ela não entrega, ela conversa, mas ela não nos mostra os estudos. Vai para o Ministério Público a mesma coisa. Por isso que a gente pediu a ajuda dos vereadores em virtude de todos esses problemas que a gente vem enfrentando. Foi solicitado até, nós fizemos até a proposta que esse projeto se tornasse até política de Estado, desde que não afetasse, no caso, as danos gritantes para o bairro. Eu quero lembrar também que eu não estou aqui só com agente comunitário. A gente tem que entender, eu venho aqui também como moradora, mas venho aqui como trabalhadora também. não dá para a gente aceitar ficar horas e mais horas dentro do trânsito. Eu, por exemplo, não ando de metrô porque não dá o deslocamento, porque já teve reuniões da prefeitura que ela falou, não, nós estamos, queremos a cidade com mais bicicletas, eu aprovo, mais bicicletas, eu aprovo, e tem que ser mesmo, a gente tem que mudar. Mas o metrô, por exemplo, que a prefeitura poderia ter assumido ele, se a gente olhar ao valor do metrô, a prefeitura, não só o estado poderia ter continuado assumindo, como a prefeitura também. Por que eu falo isso? Em virtude dos dinheiros que foram repassados para as empresas de ônibus. Então, quando a gente faz esses cálculos, a gente olha que a prefeitura poderia ter assumido o metrô. E por que eu estou falando isso? Porque ela fala muito em mobilidade. Então, como é que eu vou fechar uma rua, estou preocupado em mobilidade, mas não invisto no setor para não causar impacto para outras áreas? Outra coisa que eu venho cobrando, eu venho cobrando e outros moradores também, é com relação ao carnaval. Como é que eu falo em fechamento de uma rua extremamente importante para o carnaval? E aí, até hoje, eu não mostrei isso tudo, porque isso foi cobrado até no grupo de moradores e já venho cobrando antes, porque eu participei das reuniões do carnaval esse ano e a prefeitura, até agora, ela não apresenta como ficará. porque vai ser mais um problema o fechamento dessa rua, o fechamento definitivo dessa rua para o carnaval também dos próximos anos. Para quem não... Para ficar mais claro, a floresta, ela é dividida em região, centro-sul e leste. Como é que é feita essa divisão? O centro-sul é da contorno para o centro e a regional leste fica da contorno para os bairros, que é Colégio Batista, Horto, Santa Tereza, então, são para os outros bairros. Tudo que você faz numa área, ela vai impactar em todas as áreas. Então, por isso que tem colegas nossos aqui, moradores aqui e representantes da região leste. Por quê? Porque já está sendo impactado. Então, quando você fecha, a gente vai ver que vai impactar e muito nessas outras regiões. outra coisa importante destacar aqui é a arquibancada, que até hoje a prefeitura não explica. Por que construir uma arquibancada na Avenida Francisco Salles, que é um dos cartões postais nossos também, que é uma avenida lindíssima, e até agora não falaram nem a altura dessa arquibancada, que é algo que foi denunciado também no Ministério Público. Qual é a altura? Qual a dimensão? Por que uma arquibancada numa rua? Que é algo que vai causar insegurança também para nós. Outra coisa que foi falada para a prefeitura também é que nós entendemos a questão de uma rua de lazer, mas nós já temos esse dinheiro para ter esse gasto com outros locais, não só no bairro, como em outras áreas que a gente precisa. Porque na floresta, por exemplo, colado à rua Sapucaí, nós temos o Parque Municipal, que é uma área de lazer. Subindo a Assis de Outobriã, nós temos outra área de lazer, que é uma praça em frente ao Barão de Macaúbas. Nós temos outra praça que é a Negrão de Lima. Na verdade, o bairro Floresta é até privilegiado em relação ao lazer e em relação a outras áreas de Belo Horizonte. Então, nós falamos que não há necessidade de mais área de lazer, que esse dinheiro pode ser investido, por exemplo, no viaduto de Santa Tereza, que é o cartão postal, e em prédios que são prédios tombados, e no viaduto da floresta, que também é outra área extremamente importante para a região e que não está sendo contemplado. Até mesmo debaixo do viaduto de Santa Tereza, é uma das áreas que nós vemos cobrando para que faça uma revitalização. Então, novamente, nós não somos contra o fechamento da rua para eventos, nós somos contra o fechamento definitivo, que a nossa preocupação é que essa região, que é muito próxima e que tem uma mureta, que ela não se torne futuramente uma lagoinha, porque a promotora doutora Luciana, ela esteve presente quando houve o fechamento da rua, quando teve a questão da lagoinha, que os moradores foram ao Ministério Público e colocaram, e agora ela está novamente com a questão da floresta e o que nós levamos é justamente isso, o nosso receio, porque a rua floresta, nós temos casas próximas, nós temos prédios, mas, do outro lado da mureta, nós temos o quê? É o metrô. E como é que a população chega à noite sem segurança? Já que a polícia militar, a guarda municipal fala que não tem como deixar segurança ali. O que a prefeitura fala para nós de segurança é colocar olho vivo. Como é que eu tenho segurança? Isso em outros locais. Olho vivo, segura, criminalidade? Não. Outra coisa que nós vemos pedindo é com a relação aos moradores de rua, porque tem momentos que nós falamos com a prefeitura e ela fala assim, ah, não, mas isso aí o coronel está olhando. Mas os moradores de rua são responsabilidade da polícia? Ou é uma questão social? Que a prefeitura tem que ter projetos e não só projetos. Esse projeto tem que sair do papel, ele tem que ser um projeto adequado para os moradores em situação de rua. Até mesmo os banheiros e os locais de água na rua Sapucaí, que a gente vem questionando, não tem garantia que serão públicos, porque, na verdade, o que foi passado para nós é que muitos devem ser para a iniciativa privada. Então, a gente questiona também isso. Então, tudo aquilo que a gente vem colocando aqui não é que não vem colocando em outros momentos, a gente coloca o tempo inteiro. A gente conversa, a gente dialoga, mas e resultado prático? Resultado prático não acontece. Igual venho falando aqui, nem no Ministério Público, a prefeitura, até hoje, ela apresentou esses dados. Então, nossa preocupação é isso, porque já debaixo do viaduto da floresta, como no viaduto de Santa, indo para o Extra, a gente já tem problemas gritantes com relação à droga e, como vários colegas moradores colocaram aqui, a questão da insegurança no bairro. Então, a gente tem o albergue Tia Branca, o Centro Pop, o albergue da Francisco Salles, do Flávio dos Santos, que nem foi inaugurado agora, e a gente está pedindo também ajuda, ou melhor, esse olhar da prefeitura para essa região. É isso mesmo. Eu gostaria de agradecer e falar que a nossa preocupação é o trânsito caótico e, com o fechamento dessa rua, os impactos que vai causar até para a segurança na nossa região. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Eu teria algumas perguntas a fazer, mas eu não sei se o corpo que representa a prefeitura, que é a Sudecap, talvez teria as informações. Acredito eu que não. pelo fato de nós termos aqui a ausência dos coordenadores regionais. Seria muito importante a presença deles aqui hoje para poder tirar essas dúvidas sobre essas pendências, na verdade, que vão ficar, infelizmente. Mas, temos aqui o Fernando, Luiz Fernando. Fernando, você tem capacidade de responder a gente algumas perguntas respondendo pela BH Trans? Ô, vereador, boa tarde. Boa tarde. Teria, sim. A GEAF, que é a Gerência de Ação Regional do Centro-Sul, ela tem uma função operacional. Então, ela apoiou, fez toda a logística para que a obra acontecesse, ou seja, os desvios, a relocação dos pontos de ônibus, essas linhas de ônibus. Mas, eu acho importante é que a Ismapu, no caso, que é a pessoa responsável pelo projeto, falasse a respeito do projeto. Eu posso responder a respeito das alterações que foram feitas para que a obra acontecesse. Ok, ok. Não, já ajuda bastante. As dúvidas que nós tivemos em relação a trânsito, sabendo que você já pode nos ajudar, vai ser muito importante. Eu, a princípio, eu fiquei um pouco apreensivo com algumas pessoas e eu não posso negar que todos os representantes que estão aqui, que estão falando aqui pela comunidade que não querem essa mudança são todos idosos. São pessoas que têm acima de 60 anos de idade e a gente sabe que a região, aquela região ali é uma região onde se concentra muitas pessoas idosas. Então, seria já uma das situações onde teríamos que ter uma preocupação muito grande na questão da fluidez dessas mudanças dos itinerários. Eu queria saber se houve um experimento antes dessa mudança, do anúncio dessa mudança, porque, na verdade, já foi fechada, já começaram a movimentação no local e houve alguma mudança, ou, Fernando, algum experimento para essa mudança de itinerário de sete linhas de ônibus, né, sete, né, sete linhas de ônibus. Houve um experimento para isso? Houve. O que acontece com a Sapucaí? Já foi falado aí que, aos finais de semana, a partir de sexta à noite até domingo à noite, já a rua Sapucaí já fica fechada e nós temos vários tipos de eventos, não só da prefeitura, mas eventos até particulares, às vezes. Então, já é de praxe esse fechamento da Sapucaí a partir de sexta à noite, a gente já faz os desvios das linhas de ônibus e mantém esse desvio no sábado e também no domingo. Então, essas sete linhas foram alteradas para a Cixateaubriand, foi criado um ponto mais próximo à Cixateaubriand, mais próximo da Sapucaí. Antigamente, antes, nós tínhamos um ponto um pouco acima, agora retornamos justamente, desculpe, alguém falou a respeito do cruzamento da linha para a esquerda, que são as quatro faixas. Então, quando a gente recuou os pontos, esse ponto, facilitou que as linhas de ônibus fizessem essa transição da faixa da direita para a faixa da esquerda. Então, essas linhas já fazem esse desvio a Cixateaubriand pegando a Francisco Salles e retornando para a Sapucaí lá na frente para acessar o contorno. Isso já é feito há bastante tempo. Não só isso, mas a BH Trans, através de uma gerência específica, que já foi apresentada para a comunidade também, ela fez toda a simulação de trânsito e verificou. Nessa simulação foi verificado que não ia trazer nenhum tipo de problema mais sério. Isso é uma outra gerência, nenhum tipo de problema. Então, essa é uma outra gerência que é responsável por essa simulação, mas isso foi apresentado em reunião com a comunidade. Então, isso já faz algum tempo. E, recentemente, eu acho que foi em março, início de abril, nós fizemos um teste de sete dias, fechados. Foi o que foi dito aí. Fizemos os desvios das linhas, os desvios dos veículos também, e não foi detectado nenhum problema que impedisse essa alteração. Então, isso é, basicamente, isso aí que ficou responsável pela GEAS. Ok. Daqui a pouco, a gente vai ter ainda mais algumas perguntas que você fazia, viu, Fernando? Sim, claro, posição. Eu vou passar primeiro a palavra agora para os representantes aqui, para quem, os representantes da Sudecap, porque tem algumas perguntas que talvez vocês ainda consigam nos responder. Primeiro, você mesmo, é o Sérgio Márcio dos Reis. Por favor, Sérgio. Boa tarde para todos. Meu nome é Sérgio Márcio dos Reis, eu sou engenheiro fiscal titular da obra, e a minha colega, a Gabriele de Souza Barbosa, ela é a fiscal auxiliar. Eu vou esclarecer para vocês aqui qual que é o papel da Sudecap dentro desse contexto. Nós recebemos um projeto arquitetônico, um projeto urbanístico, e todo o escopo da obra da Secretaria Municipal de Políticas Urbanas. O que coube à Sudecap? Coube à Sudecap os projetos executivos, licitação e execução da obra. E é o que nós estamos fazendo neste momento. Então, a Sudecap pode esclarecer quanto a cronograma de obra, o valor de obra e o estágio atual da obra, porque nós já começamos a obra. Nós já estamos na fase de implantação de canteiro, fresagem da via e fechamento do tapume da obra. Sérgio, eu entendo que uma mudança dessa natureza, ou seja, o fechamento da rua Sapucaí, obviamente nós vamos deixá-la em ritmo talvez de período de carnaval, porque as pessoas vão adentrar a um espaço onde eles têm mais liberdade sem o trânsito de veículos. Isso com certeza vai atrair mais a presença de pessoas para o local. Uma das coisas que eu fui muito questionado aqui pela comunidade é sobre a questão de banheiros. Esse projeto contempla banheiros para essas pessoas que vão fazer o uso desse espaço constantemente, porque eu acredito que esses bares, eu já vi aquela Sapucaí ali lotada, aquela rua lotada, e eu até duvido que esses estabelecimentos comerciais consigam dar essa estrutura de toda aquela movimentação de pessoas com banheiros. E uma das maiores preocupações da comunidade no quesito de segurança, isso diz muito respeito. Uma vez que você não tem um banheiro para poder fazer as suas necessidades, você acaba talvez trazendo muito constrangimento para as pessoas que estão no local, para a comunidade local, podendo causar, gerar muitos atritos entre pessoas ali nesse local. E sem falar também que as pessoas vão passar a fazer o uso se não tem um banheiro, se eles não conseguem fazer as suas necessidades em um local que dê estrutura, eles vão fazer em qualquer lugar, principalmente o homem. Então, assim, e contempla banheiro para que esse espaço que está sendo preparado especificamente para isso, tem isso no projeto? O vereador, o projeto contempla quiosques. nesses quiosques existe o banheiro. Agora, como que vai ser a operação desses banheiros? Isso não me compete, não me compete a Sulecape. Essa estrutura de banheiros que tem dentro desses quiosques, o que que é? São muitos banheiros? Vai ter quem administra esses banheiros? Vão ser os comerciantes? Isso aí, talvez você não consiga responder, né? Eu não consigo responder, porque eu falei que vai ser os quiosques e como vai ser a operação, eu não sei informar. Quantos quiosques terão? Você tem mais ou menos quantos banheiros? São dois quiosques. Dois quiosques? Um com cada banheiro? Um com cada banheiro. Com o único banheiro para uma pessoa por vez. Sim, sim. É uma das perguntas que vocês me fizeram, eu falei, olha, eu não sei responder, a gente vai perguntar para os representantes da prefeitura sobre a estrutura, sobre o projeto. Mais alguém tem alguma pergunta a fazer? Nós temos aqui o Fernando, da BH Trans. Temos o Decap? Uma coisa que eu queria pontuar. Pois não, Cássio? Porque em março igual ele falou que fez o teste, para nós foi um teste de arac. Porque em nenhum dia apareceu um agente da BH Trans nesses horários, principalmente em horários de pico. Principalmente em horários de pico, não vi nenhum agente da BH Trans. Eles falaram, não pode pôr BH Trans 24 horas, mas põe no horário de pico, põe no horário de seis às oito da noite, porque eu queria ver qual é o impacto realmente, porque os moradores têm vídeo, têm documentos, tem lá no grupo do Rede de Moradores do Floresta. Tem vídeos, tem fotos que eu mesmo fiz em todos os horários, seis horas da manhã, sete horas da manhã, sete horas da manhã, meio-dia, seis horas da tarde, entendeu? Isso, a BH Trans, foi imposto por agente 24 horas, mas tem a obrigação de colocar os agentes para fazer o estudo também de contagem de quantos carros que passam por lá, quantos carros de moradores, quantos carros de comerciantes, entendeu? Então, isso é uma aberração que a BH Trans está fazendo. Desculpe o desabarco, mas é pura verdade. Isso aí, nós estamos aqui para isso mesmo, para debatermos. Patrícia? Isso, Patrícia. Eu gostaria de corrigir o senhor Luiz Fernando Libani. Por quê? Porque ele falou que nas sextas-feiras e sábados, sextas-feiras, sábados e domingos, a rua Sapucaí fica fechada. Na verdade, isso não acontece. Sapucaí é fechada dia de domingo, e aí, quando tem eventos, aí sim, se fecha e a rua Sapucaí. Então, ela fica fechada dia de domingo, como uma área que as pessoas podem usufruir, e também, quando tem eventos, igual a festa da luz, carnaval e tudo mais. Então, gostaria de perguntar o seguinte, que eu acho que, assim, é seríssimo, porque na minha fala eu acabei esquecendo de falar. É o seguinte, que a rua Tabaiares, ela hoje tem cadeirantes na rua Sapucaí, por exemplo, tem pessoas que não podem sair, porque o Uber, por exemplo, não vai, não vai, porque virou um caos a rua Sapucaí. Fizeram uma obra, virou um caos na rua Tabaiares, porque você passa o viaduto de Santa Tereza, a sua primeira esquerda já é a rua Tabaiares, ela sai na rua Sapucaí. Foi feita uma obra, uma obra para que a rua fosse mão dupla. E é outra coisa que eles não explicam para nós. Era para entrar e sair carro. O que eles fizeram agora com fechamento só pode sair carro, não pode entrar cá. Então, as pessoas da rua, o que é que elas... Da rua. E as pessoas que moram na rua Sapucaí, elas têm que subir o viaduto, o viaduto, passar a rua Citubriand, passar pela Francisco Salles, fazer um retorno, voltando de novo na Francisco Salles, para de novo entrar na Tapuias, para depois entrar na rua Sapucaí. quer dizer, um outro problema que a BH Trans está causando para nós. Além disso, teve também uma mudança que foi feita no trânsito na Avenida do Contorno, que sobrecarregou a rua Silva Ortiz, a rua Marechal Deodoro, e qual o nome da outra rua? Aquiles Lobo. Isso foi feito no ano passado, eles falaram que, se tivesse problema, isso foi fala até do coordenador da regional. Nós temos essa fala lá no grupo de moradores. Ele falou que, se tivesse problema, o que ele iria fazer? Retornaria. Até agora, nós não temos resposta. E essa mudança no trânsito da Avenida do Contorno, essa mudança foi feita justamente para o fechamento da rua Sapucaí. Então, é isso que eu gostaria de falar e agradeço. Então, não existe esse fechamento todas as sextas-feiras? Sextas e sábados, não. Só de domingo ou quando tem eventos lá na rua Sapucaí ou, então, quando tem eventos, por exemplo, igual tem carrinho de rolimã, por exemplo. Mesmo assim, é na Avenida Assista do Brihão. Então, o fechamento da rua Sapucaí, ele acontece dia de domingo ou quando tem eventos? Ô, vereador, pode falar? Pois não, Luiz, fique à vontade. Eu vou falar de banda. Não, existe um QRT que é um documento formal para qualquer alteração da lei de ônibus. a gente tem que encaminhar para a empresa. Então, esse QRT, ele altera já na sexta-feira à noite as linhas de ônibus. Então, no sábado, às vezes, com vários sábados, a gente faz fechamento e o fechamento definitivo mesmo acontece no domingo, onde tem um evento. Bom, eu acho que a filbortiza não interfere absolutamente nada em relação ao Sapucaí. Mas é bom falar que a filbortiza alteração dela porque ela falou, a senhora falou que é por causa da Sapucaí, não é. a filbortiza, aquela conversão à esquerda, ela foi retirada para que a Avenida do Contorno tivesse um ganho na questão de circulação de veículos. Ou seja, quando a BH Trans tirou aquela conversão à esquerda, o objetivo foi melhorar a acessibilidade da Avenida do Contorno para que pudesse ter um ganho na questão semafórica e para a questão de transporte público. então, assim, ela não interfere em absolutamente nada no fechamento da Rússia-Pukai. Seria isso. Mais alguém quer falar? Quer? O que acontece? O fechamento que ocorreu de teste foi em maio, do dia 6 de maio, segunda-feira, até domingo, 12 de maio. E esse fechamento, durante todos os dias da semana, não contou com agentes de trânsito da BH Trans para poder monitorar o trânsito, o fluxo, engarrafamento, nada. O fechamento das ruas foi feito de forma, assim, leve. Leve. as ruas não estavam fechadas, totalmente fechadinhas para impedir. Inúmeros carros arredavam um pouquinho o negócio e passava. Carro, moto, Uber, tudo, tudo. Temos vídeos mostrando. Sinalizamos durante toda a semana tudo o que estava acontecendo durante a semana de fechamento, que não estava ocorrendo. Não estava ocorrendo um fechamento real porque na hora do vamos ver do trânsito pegado, muito carro, muito ônibus, os carros simplesmente saíam furando e entrando onde não devia, onde não podia, onde a rua deveria estar fechada. Isso não ocorreu. O Cássio conseguiu para que no sábado a Bandeirantes fosse lá ouvir, ver o que estava acontecendo e nos ouvir, fazer uma matéria, nos chamaram. E foi colocado no grupo para que as pessoas pudessem ir lá também. Foi seis horas da manhã de sábado, foi o único dia que teve o dia inteiro, o carro do agente da BH Trans lá tomando conta, o fechamento todo bonitinho na rua inteira, foi o único dia. E essa situação de falar que a rua se apucaí fecha de sexta a domingo, isso é algo que eu não sei, ele pode ter e sem documento, mas isso não corresponde com a realidade. A gente mora ali, convivemos, andamos, transitamos, carro, ônibus, a pé, todo mundo. Isso não corresponde. Não corresponde. A questão do banheiro público que estava sendo falado, uma coisa que sempre questionamos junto com a prefeitura referente ao projeto, é que, além de não ter banheiro público, também não tem uma base, uma base da polícia, uma base fixa. Isso foi algo que em todas as reuniões também foi colocado que não teria, que a prefeitura não teria como se comprometer a colocar uma base fixa, que a gente já tem uma base móvel na esquina da Sapucaí com o Chateaubriand. Só que o nome já diz, é uma base móvel, pode sair dali a qualquer momento, não funciona no período da noite para a madrugada, que é justamente quando tudo de ruim ocorre, vamos dizer assim. Seriam dois quiosques na Sapucaí onde um dos quiosques seria responsável pelo banheiro. Nós, sinceramente, achamos isso um absurdo. O banheiro é público. Eu acredito que isso deveria ser responsabilidade da prefeitura, manter um banheiro público. Isso não é muito caro, isso não é muito custoso, isso só precisa de boa vontade, vontade política, montar um banheiro público, ter profissional ali durante o dia para limpar, para organizar, para liberar papel, para liberar um sabonete pequeno para tomar um banho, nem que fosse cobrado um real de taxa, dois reais de taxa, como acontece muito em outros estados, você tem uma taxa simbólica, mas isso é responsabilidade da prefeitura. E ela não assume isso. Uma outra coisa também, ele falou que a questão da sinfortis, isso não impacta. No final do ano passado, foi feita essa modificação no trânsito no bairro, em que foi fechada a conversão para a rua Raul Mendes. Nós temos a Contorno, a Chateaubriand desemboca na Contorno, e logo depois da Contorno vem a rua Raul Mendes. O que acontece? Eles impediram a conversão da Raul Mendes. E aí, todo o fluxo da Contorno é obrigado a atravessar, dar a volta no quarteirão, subir na rua Silvortis, para poder acessar a Chateaubriand, para depois descer e pegar a Raul Mendes. Isso deixou o trânsito no bairro totalmente caótico, porque a rua Silvortis, como outras ruas ali do entorno, são ruas pequenas, estreitas, têm imóveis tombados, ali são tudo casas. A maioria das ruas, nem asfalto tem, são ruas de paralelepípedo, são ruas que não fazem, não têm o perfil nem a característica para segurar um fluxo intenso de carros. ônibus, tudo. E, como ela falou, a rua Silvortis, ainda por cima, ela é mão dupla. É uma rua super estreita, mão dupla. Os carros saem da Contorno para pegar a Silvortis, para novamente pegar a Chateaubriand, e ficam parados ali 10, 15, 20 minutos. Com um minuto de gravação que nós fizemos, nós vimos três ultrapassagens de carro e de duas motos. Nós temos isso filmado. Isso aí é receita de desastre certo. Vai esperar o quê? Alguém morrer? Se atropelar de uma criança, uma pessoa, um idoso? Os sinais da Chateaubriand, inclusive, foram diminuídos. Uma pessoa idosa não tem condição de atravessar a Chateaubriand de um lado para o outro, porque não dá tempo. O bairro, a maioria é idoso. A população do floresta, a maioria é idoso e a maioria é criança. E, como coloquei, nesse entorno de pouco mais de 600 metros, nós temos mais de 12 instituições de ensino, a maioria voltada para criança, para deficiente. Então, é receita de desastre certo. Esse fechamento que foi feito no final do ano, que impediram a conversão para a rua Raul Mendes, foi colocado dentro do grupo, na época, o atual coordenador deixou muito claro. Nós estamos fazendo um teste. Se não der certo, nós voltamos ao normal. Só que, uns dois meses depois, foi feita uma extensão no passeio central da Contorno, justamente para impedir que o trânsito voltasse a fluir normalmente. E essa ação desse fechamento foi feita justamente já visando o fechamento da Sapucaí para que pudesse falar, não, o fluxo, o trânsito flui. Pelo amor de Deus. Assim, é desastre atrás de desastre. E não é por falta de orientação, não é por falta de diálogo, não é por falta de esforço nosso, de colocar a realidade que acontece no bairro para os agentes, tanto da prefeitura quanto para os agentes de trânsito. Nós estamos realmente pedindo diálogo, diálogo, uma pessoa fala, o outro fala, se escuta e procura se chegar a um consenso. Essa situação, até hoje, um ano e meio, não há consenso. Eles não mudam uma vírgula, eles não dão um passo para trás, para reavaliar. São inúmeros impactos negativos. E essa questão do trânsito é brutal. Eu, sinceramente, espero que não aconteça um desastre, uma tragédia, entendeu, real, para que a prefeitura possa reavaliar essas situações. Obrigada. Obrigado, Leila. Patrícia, parece que quer fazer uma colocação. Sim. Por favor. Só reforçando, porque eu já tinha falado sobre a Rua Tabaiares, fizeram uma obra na Rua Tabaiares para entrada e saída de veículos. Hoje, a Tabaiares está fechada para entrar na rua. Só pode sair. Então, quer dizer, fazem uma obra com dinheiro público e eu não posso entrar e sair da rua. Eu só posso sair da rua. Quer dizer, eu tenho que desviar, tenho que fazer um percurso imenso para novamente entrar na rua. Eu acho que isso é seríssimo. Então, nós estamos denunciando aqui várias coisas sérias que a prefeitura não apresenta, ela passa por cima da gente, passa por cima do Ministério Público e fala, eu faço, eu vou fazer. Isso é sério. Então, o nosso receio é, novamente, que essa região vire uma lagoinha, porque tem tudo para virar uma lagoinha. Hoje, nós já temos vários moradores de rua que já ocupam o bairro, por falta também de políticas públicas. E que a gente sabe que, se não tiver um acompanhamento da prefeitura nessa região, um olhar cuidadoso, vai ser uma nova lagoinha que a gente vai ter nessa região. É um prato cheio. Obrigada. Obrigada. Só um pouquinho, por favor. A palavra para o vereador Fernando Luiz. Eu queria uma informação com os moradores, os comerciantes, também o Luiz, Fernando Luiz ou Luiz? Luiz Fernando. Você, Fernando Luiz. Exatamente. Nós nos conhecemos. A gente observa aqui que quem vem do viaduto Floresta pega aquela avenida Chateaubriand, não é isso? Para sair lá na contorno que vai para, literalmente, o bairro Floresta. A opção aqui seria Sapucaí para pegar a contorno quem vai para o bairro geral Floresta ou quem vem do centro da área hospitalar, ela pega Salles, como é o nome daquela? Francisco Salles, chega lá, no final pega a Sapucaí e desce a contorno para pegar ali sentido Cristino Machado, sentido Antônio Carlos, enfim, para aquela área. Então, eu estou vendo aqui que, fechando a Sapucaí, todo o trânsito vai ser levado lá para o contorno quem vem da região hospitalar. Não, não, lá em Floresta. Ou então, ou Francisco Salles, que realmente vai pegar uma parte da Sapucaí, porque, na verdade, vai fechar toda a Sapucaí, não é isso? Só essa parte aqui até o... Não, 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 o fechamento vai ser... O fechamento é da Ficha-Tobriand-Francisco Salles, tá? A Ficha-Tobriand-Francisco Salles. São 600 metros. Então, seria essa parte ali... A Francisco Salles... Afinal, o Francisco Salles ainda pega uma parte da Sapucaí, não é isso? Então, mesmo assim, mas aqui já é uma opção para desafogar o trânsito lá da Francisco Salles para que quem vai pegar contorno lá atrás, lá na frente, no caso, que vai descer para Antônio Carlos ou a Cristina Machado. Enfim, sei não, mas, pelo jeito aqui, vai criar uma muvuca violenta aqui. Eu não sei, mas, pelo jeito aqui, a gente vai ter problemas seríssimos. Já está uma muvuca. O trânsito em Belo Horizonte é um caos. e fechando mais uma via aqui de fundamental importância. Olha, não sei não, acho que não vamos ter problema seríssimo aqui. Obrigado, vereador. Luiz, Luiz, você quer... Rapidamente, vereador, eu queria só falar. O que acontece? Quando nós fechamos a Sapucaí e fechamos o trânsito passando na Cichatobriand, pegando a Francisco Salles, principalmente agora no início do teste, no início da mudança, quando a pessoa, quando o motorista passava pela Sapucaí e via que estava fechado, ele automaticamente entrava na rua Tavaiaves, na expectativa de estar no trânsito, na expectativa de pegar a Sapucaí mais na frente. E, com isso, começou a ter muito problema. Apesar de nós colocamos lá trânsito local, duas placas de trânsito local. Mas as pessoas não percebiam e entravam na Tavaiaves e começou a ter muita manobra para retornar, pegar a Cichatobriand, Francisco Salles e a Sapucaí. Então, inicialmente, nós fizemos esse fechamento da Tavaiaves, indicando Francisco Salles, fazendo retorno, pegando a Urucuia e acessando a Tavaiaves. Isso foi para evitar problemas que estavam acontecendo. Aos poucos, já tem a equipe lá, que quando a equipe fica monitorando, ela já libera a Tavaiaves e vai informando. Então, nós vamos liberar a Tavaiaves também. O acesso vai ser normal. Somente nesse primeiro momento que nós fechamos o acesso pela Tavaiaves, pela principal ali, fazendo que o motorista fosse até a Francisco Salles. e isso vai ser normalizado. Foi somente nesse primeiro momento. Está ok? E só deixar claro, isso foi falado duas vezes, a Tavaiaves não vai ficar fechada. É só uma questão operacional mesmo. Eu já ia te perguntar se tinha, dentro desse projeto da BH Trans, se tinha como proposta alguma alternativa? Não, vai te caber. É só nesse primeiro momento que é operacional. Eu queria frisar aqui, vou repetir novamente, a questão do ônibus. O ônibus é retirado sexta-feira e em algum momento até na quinta. Por quê? Tem um movimento de bar muito grande ali no sábado já e na quinta. Então, nós fizemos um documento para as empresas de ônibus já retirando essas linhas de ônibus na sexta-noite. rodando, assiste a Tobriã e a Francisco Salles, no sentido de trazer mais segurança e menos prontorna ali na Sapucaípa, porque o movimento é grande e tinha muita gente no meio da rua. Isso é para os ônibus e realmente isso acontece a partir de sexta. O fechamento total é no domingo. Entendi. Aqui para vocês, moradores, vocês que estão aqui conosco na mesa, esse período que está fechado já no início de obra, já deu o fechamento. Como é que foi? Tem o quê? Tem uma semana? Tem mais de uma semana? Duas semanas? Eu quero saber de vocês como é que está a fluidez do trânsito nesses 15 primeiros dias, 15 primeiros dias de fechamento da Sapucaí. Ali está um caos, porque em todos os horários, principalmente horários de pico, entendeu? Igual a Leila falou, de 29 linhas passadas para 36, de 2.300 ônibus por dia, quase 3.000 por dia, virou um caos, porque já tem aquele trânsito que vem da região dos hospitais, entendeu? Que já é um caos, Francisco Salles. Ali é rota do SAMU, pega rota do SAMU, ambulância de todos os negócios. E, na hora do pessoal dizer embarcar e embarcar aluno, os pais de alunos não respeitam o horário, entendeu? Só ali no entorno tem cinco, cinco escolas, porque tem a Contemig, tem a Nossa Senhora das Ores, a Escola de Nossa Senhora das Ores, tem a Estácio de Sá, tem o Manudal e tem a Fundação Dom Bosco. Só naquela região ali, entendeu? Eu ia passando para essas sete linhas, passando tudo ali, vindo com o fluxo da região dos hospitais, piorou e muito, entendeu? Porque eu mesmo, por exemplo, igual você estava falando, o negócio da CIVOTIS, que tem ligação, sim, tudo tem ligação com o fechamento da Sabucaí, eu mesmo quase fui atropelado ali. Ali eu vejo, eu moro ali pertinho, com hoje um quarteirão, porque eu vejo gente quase sendo atropelada, eu mesmo de bicicleta, não tenho uma rotatória, não tenho um sinal sequer, teria que ter tirado aquele ônibus, 91.03, jogar para o Francisco Salles, mudar a mão de direção, deixar só para descer, porque ali é um caos, é uma tragédia anunciada, entendeu? E essa época aí, outra coisa que eu queria dizer é sobre a questão da Bata Maiara, que fechou agora, e já fizeram o negócio errado. Porque quem vem da Cistro de Brinha para virar, se virar correndo, bate quem está do lado, quem está saindo, fez a conversão errada. Ali cortasse um pedacinho só da praça, fizesse a mão inglesa. para não ter esse problema, que é a hora que a pessoa entrasse e saísse, não tivesse problema de encontro. Vai que chegar uma pessoa vindo correndo da Cistro de Brinha para virar à direita, e o outro que está adentrando ali para subir, com certeza vai ter acidente, com certeza vai ter acidente ali. Sim, entendeu? A gente, olha só, nós começamos essa audiência pública, obviamente, as obras já estão em andamento, a gente já sabe que é algo que talvez não tenha volta mais, então eu acho que, talvez agora, nós já estamos até mudando, olha só, não eu, mas eu percebo que a fala das pessoas já é em ritmo de que precisamos agora que haja uma estrutura melhor para aceitar o que já está sendo feito. Olha, isso precisaria disso, precisaria disso, precisaria daquilo. Mas não fechamento definitivo. Eu vou passar a fala aqui, só um pouquinho, eu vou passar a fala aqui para algumas pessoas que fizeram inscrição, e a gente quer ouvir também as pessoas que estão sentadas ali, que são moradores e que vivem os problemas também diariamente. É Silvio Alves. Martins, espera aí que vai passar o microfone do senhor. Vereador, é um prazer falar com o senhor. Você lembra de mim, cansei de comprar em sua mão. Ainda tem imóveis São Gabriel ainda alugado. O que eu estou achando aqui interessante é o seguinte, todas as exposições que foram feitas aqui, eu sou engenheiro da Leila, da senhora ali, da outra, do Cássio. Eu fico assim, eu fico tentando, por dentro da minha cabeça, como é que a prefeitura, até hoje, não tomou conhecimento de ouvir o povo, o cidadão da floresta. Me meteram uma, um negócio na Flávio dos Santos ali, um tal de casa de passagem, fizeram no peito, fizeram no peito, eu não consigo, eu nunca fiz nada na minha vida no peito, tudo que eu assinei meu de projeto não foi no peito. Aqui a prefeitura chega, nós vamos fazer isso e assim, não consulta o povo, eu sou morador da floresta, 30 anos, sou seu eleitor, eu abro aqui, não preciso de, eu não escondo, eu não fico em cima do muro, basta dizer que eu sou conselheiro do Galo, 40 anos. O dia que fizeram bobagem, eu meti o pau, toda hora. Então, é o seguinte, eu não entendo, eu não consigo entender tudo o que a prefeitura em Belo Horizonte, se não for vocês lutarem pela gente, como é que vai ser? Prefeitura, que nós vamos fazer no peito, nós vamos fazer, eu moro na Silva Jardim, eu moro na Silva Jardim, 30 anos, eu não saí de São Gabriel, porque o bairro era ruim, não, dá mais um ano, cidadão igual você lá, que é o prefeito, não estou puxando saco, não, você sabe disso, vim morar na floresta, na Silva Jardim, o Cássio sabe, tomo conta de uma das praças importantes da Assis-Chateaubriand, tomo conta da pracinha menor da igreja Nossa Senhora das Dores, eu compro as coisas para ajudar na praça, não peço nada à prefeitura, nada, nunca pedi nada. Pô, eu não sou ouvido, no meu, na minha rua, Silva Jardim, que é uma das ruas mais importantes que tem, não desfazendo das outras, onde morou Carlos Drummond de Andrade, tem oito imóveis tombados, essa senhora aqui acabou de falar todos os impactos que vai trazer para o bairro, para o bairro, a prefeitura chega lá, nós vamos meter isso aqui, vamos fazer isso na Sapucá, que não sei o que tem, na minha rua tem uma casa que foi destinada a Santa Casa, entraram lá quatro moradores de rua, estão morando lá, jogaram a árvore no chão, estão morando lá, com a providência que a prefeitura fez, nenhuma, nenhuma, então, nós estamos desvalidos. doze. O Silvio, só, regimentalmente, eu estou prorrogando essa reunião por mais uma hora, pode continuar. tá bom, não, eu não vou demorar. Então, a gente fica desvalido no bairro, você participa de uma coisa, você participa de outra, você não é ouvido, certo? Eu tenho o prazer de morar na floresta, você está entendendo? Tenho o prazer, formei meus dois filhos, engenheiro e advogado, graças a Deus, gosto do nosso bairro lá, que eu sempre estou lá, que é São Gabriel, amo aquele lugar, mas eu fico bobo de ver, lá no São Gabriel, fizeram uma pracinha lá, consultou o povo, como é que vai ser isso aqui? Como é que vai ser aqui? O povo foi ouvido, aqui na floresta, é no peito, que bagunça é essa? Prefeitura que toma as atitudes e faz do jeito que ela quer? Você me desculpe eu desabafar aqui, que eu já estou de saco cheio com isso, prefeitura, nós vamos fazer, e você vai me perdoar o que eu vou falar aqui, eu não entendo como é conseguir pôr esse cara que é prefeito de Belo Horizonte no Conselho do Atlético, você me desculpa isso, muito obrigado. Obrigado, Silvio, Silvio é uma grande figura, muito querido lá no bairro, onde ainda? Demorou muitos anos lá. Desabafou, né? Desabafou. Aventalado, sabia? Aventalado, já colocou tudo aqui em pratos limpos. E diante do prefeito São Gabriel. Gente, eu só gostaria de lembrar, a gente está falando aqui de Sapucaí, eu vi algumas matérias referentes a essas mudanças na Sapucaí já há uns anos atrás, e a proposta da prefeitura inicialmente não era fechar a Sapucaí da forma que está fazendo. A proposta da prefeitura ainda era fechar a Sapucaí só aos finais de semana. Eu não sei o que levou a prefeitura de Belo Horizonte a fazer um projeto onde fechava por definitivo a Sapucaí. sim. Bom, nós vamos dar... Eu vou deixar só, primeiramente, dar a palavra aqui. Nós temos ainda mais uma pessoa que é a Eliette, né? Eliette, por favor. Desabafa, desabafa. Aproveita. Eliette Rodrigues. Gente, eu vou falar pouco, porque eu acho que já falaram quase que tudo que a gente precisava ouvir. Mas o que eu gostaria de perguntar, se foi feita uma enquete com os moradores da floresta, de toda a região, dos prédios, são muitos edifícios com vários moradores. Meu prédio mora 500 a 600 moradores. Estou bem certa. E também, não só essa enquete, também o total de crianças, mais ou menos assim, calculado, quantas crianças, idosas, tudo, porque o nosso prédio é extremamente, tem mais gente idosa. Para atravessar uma rua, para ter facilidade de sair de casa. Eu, acontece muitas vezes, onde eu moro, eu não consigo sair da minha garagem. E como naquela, evento que teve de luzes, eu não conseguia uma hora da manhã vir de uma festa, eu não entrava no meu prédio. Então, eu acho que isso aí está cerceando também a liberdade de ir e vir. Porque, quando tem um evento assim tão prolongado, ele simplesmente cerceia a Cixa Tobriand. Você não pode andar. Eu, assim, necessito, né, de sair, vir, que é o direito, né, que a gente tem por lei. E eu gostaria, então, de sugerir que fosse, mesmo que, que já está tudo feito, pronto, feito uma enquete nos prédios. Quantos, igual a Leila, teve o trabalho capricioso de fazer, que muito nos ajudou. Fiquei, assim, estanciada de ver tantos dados que eu sou economista e meu negócio é números, mas, assim, eu fiquei de tantos dados que você conseguiu captar. Então, vamos tentar, não é corrigir, eu não sou contra a revitalização da Sepucaí. quero demais, nossa, vai ficar lindo, porque, como alguém falou, e eu não me lembro quem, a Assis Chatea Briand também é cuidada pelos moradores. O nosso prédio, a gente gasta horrores, né, plantas exóticas, não sei o que, para ficar bonito. A Hot Smart também cuida, quase todos da Assis Chatea Briand têm esse cuidado, né, a não ser alguns lugares que foram isolados. Então, fazer uma enquete com essa, para ver quantos moradores tem lá que não estão satisfeitos, porque, de repente, tem alguns que estão satisfeitos. Então, a gente está, né, dando, indo para trás. Isso aí, eu gostaria muito de saber e passar para os próprios colegas do meu grupo, porque o pessoal é muito acomodado, gente. ninguém quer vir aqui do meu prédio, só eu e uma amiga, mas, assim, o pessoal só fala mal, mas não quer participar, não é? É muito difícil. Então, vão tentar fazer isso, vão tentar corrigir o que não está legal, a gente não quer bloquear a rua. no Brasil e no mundo tem lugares que, final de semana, tem os lugares mais famosos, em Nova York, e mesmo aqui no Brasil, em Brasília, fecha, final de semana, fecha. A Paulista, Florianópolis. A Paulista é um bom exemplo. No Brasil todo, gente, vamos seguir isso, para que bloquear, acerciar a liberdade, o fluxo de ônibus, vai desviar tudo. Um trabalhador cansado, nós temos muitos trabalhadores cansados, vai ter que andar aqui longe para pegar um ônibus, não sei aonde, sendo que pegava na esquina. Vão melhorar o metrô, alguma coisa assim, e tentar ver se a gente consegue provar, por exemplo, se alguém quiser, eu empresto minha janela para filmar lá de cima o congestionamento que está tendo. E onde tem o sinal, que eu também briguei muito, até deu certo, colocou em frente lá em Hotmart, lá na esquina do viaduto tinha que ter um sinal para o pedestre, gente, não tem, eu paro no meio da rua, todo mundo fica buzinando, se eu estou de carro, tem que dar o direito de atravessar a rua, gente. Todas as ruas, os países evoluídos, o Brasil também, vários lugares, São Paulo, Brasília, para para o pessoal passar, aqui não, aqui mesmo se tem sinal vermelho, na própria Hotmart, o sinal vermelho tem moto que pode matar o mundo de gente. Então, olha, obrigado pela oportunidade, só isso é uma sugestão. Obrigado, eu que agradeço, Eliette. O bom é que a cada momento que um coloque seus pontos de vista, aparece mais uma pessoa que quer discutir ainda, o Fernando está aqui ainda, viu, gente, o Luiz Fernando está aqui ainda nos ouvindo, e qualquer pergunta aí nós vamos direcionar a ele, ele está falando aqui pela BH Trans. Leila. Uma coisa importante para ser colocada, durante a semana de fechamento, vários, lá não tem tantos assim, mas vários restaurantes colocaram que tiveram prejuízo. Inclusive, teve um empresário na Rio de Mignon do dia 16, na prefeitura, que ele falou que durante a semana de fechamento do trânsito, ele teve prejuízo. E esse prejuízo já está ocorrendo nos outros restaurantes e bares que tem também na Sapucaí. Porque no final de semana, o último final de semana, que foi final de semana do dia 10, que é o melhor final de semana do mês para tudo, para todos os negócios, que é quando o salário de todo mundo já caiu, o faturamento e a quantidade de pessoas na Sapucaí, tanto nas áreas que já estavam fechadas, que estão fechadas para que as pessoas ocupem meia dúzia de gato pingado, os restaurantes também com uma ocupação na média de apenas 40% da capacidade deles, e isso num final de semana que bomba em qualquer comércio, principalmente bares e restaurantes. Então, esse prejuízo já está acontecendo. Não só nos próprios restaurantes da Sapucaí, como também para o comércio local, como o nosso amigo aqui, que também é empresário, e que já está sentindo os impactos disso, pela dificuldade dos clientes terem onde parar, porque você não tem como parar, dos carros parando nas garagens de casas, de prédios. Então, esse prejuízo já está ocorrendo. Um outro ponto também que foi colocado, do que o Silvio lembrou, da Silva Jardim. A Silva Jardim foi moradia, teve... Nós pudemos contar com essa coisa linda que Carlos Drummond de Andrade morou na Silva Jardim por muitos anos. A rua não existe, a casa não existe mais, agora tem um prédio. Mas cadê o resgate da nossa história? O bairro Floresta é um bairro que foi criado em 1901. nós temos inúmeros imóveis tombados, temos uma arquitetura linda, bonita, que remete à nossa história, que faz parte da construção não só do bairro, mas também de Belo Horizonte, década de 20, década de 30. E, ao invés de ter uma revitalização para a nossa história, a nossa história está sendo apagada. O próprio projeto da rua Sapucaí é um projeto, além de ser totalmente equivocado na questão de fechamento total ao trânsito, o projeto arquitetônico dele é feio, é feio, é frio. A quantidade de árvores que a Sapucaí tem, não há intenção dentro desse projeto nem de preservar as árvores que tem ali. Muitas árvores ali vão ser retiradas. Então, é uma arquitetura fria que não conversa, que não remete à história do bairro. Existem hoje muitas excursões e roteiros históricos. O bairro tem muita história que está sendo apagada e deveria estar sendo revitalizada, porque isso também cria mais pessoas, cria mais renda, mais movimento econômico. Então, nós estamos realmente pedindo isso, que seja reavaliado, que um projeto arquitetônico represente, porque a Sapucaí não faz parte da área central, ela faz parte do floresta, ela faz parte da nossa história. Então, isso é algo que precisa ser reconhecido, reconhecido, precisa ser levado em consideração. Obrigada. Obrigado, Leila. Eu não tinha me apresentado devidamente antes, mas eu sou moradora do bairro há 29 anos, coordeno uma rede de moradores na região leste, e realmente nós somos muito afetados. Então, por isso que eu estou aqui representando também. Só reforçando a questão do trânsito para BH Trans, que primeiro porque a gente está falando de ônibus, que são sete linhas a mais na Citea Tobriã, e a gente mora numa cidade, nós moramos numa cidade onde não tem uma política pública de incentivo de uso de ônibus. Os ônibus nossos são precários, a maioria já são velhos, já mais de 10 anos, porque os ônibus têm uma data de validade, uma validade de 10 anos, e a maioria dos nossos ônibus são assim. Então, como a gente já não tem essa influência, esse incentivo para poder usar esses ônibus, a tendência é aumentar o fluxo e o trânsito, o tráfego. Então, querendo ou não, vale lembrar cada dia, dia após dia, a Rua Sapucaí, Floresta em si, é um bairro importante de fluxo. Cristiano Machado, Antônio Carlos, Silviano Brandão, Contorno. Então, a tendência é aumentar o número de carros e não o número de uso de ônibus. São poucas as pessoas hoje que usam ônibus, comparando a população de Belo Horizonte. Então, a gente tem que pensar no futuro. A minha fala vai ser sempre no futuro. Outra coisa também, porque a BH Trans, ela não fiscaliza, porque nós temos várias escolas, como a gente apontou. São mais de 12 instituições de ensino onde o estacionamento não tem estacionamento para as escolas, então, já param em fila dupla, em fila tripla, são vans escolares que param e esperam a criança entrar ou sair, tem que esperar com cuidado, porque nós estamos falando de criança. Então, como já não tem uma fiscalização da BH Trans nem para as escolas, que saia sapucaí, que saia falar que garantia um estudo realmente eficiente nesses últimos tempos. E até para te responder, vereador, que antes nós tínhamos pela prefeitura só o planejamento para o final de semana. Por que a prefeitura quer tanto a sapucaí? Na verdade, faz parte do projeto do prefeito, hipercentro. Floresta não é hipercentro. Floresta é floresta. Centro de todos, não. Floresta é floresta. Centro de todo mundo, não. Sapucaí é floresta. Não é centro de todo mundo. Então, nós não temos que pensar por esse lado. Há dez anos atrás, antes de começar, antes de ter a bomba, que foi o carnaval em Belo Horizonte, que tomou proporção enorme, conhecido no Brasil inteiro, há dez anos atrás, o point era a Savasse, não era a Sapucaí. Sapucaí começou agora, depois do carnaval. Então, quem me garante que daqui a cinco anos o point ainda vai ser a Sapucaí? Ainda mais da forma que está sendo trabalhada agora. Então, daqui a cinco anos, ainda mais, gente, de novo, repito, nós estamos em ano de eleição, eu não sei quem quer a gestão do ano que vem, eu não sei quem é que vai cuidar disso no ano que vem, eu não sei quem é que vai cuidar disso há cinco anos, daqui a cinco anos, para falar que Sapucaí ainda vai ser o point, ainda vai ser referência de carnaval, ainda vai ser referência para as pessoas irem, irem no barzinho, porque a longo prazo, melhor, já tem no curto prazo, já está vendo a deficiência. E até nisso aí, foi o incentivo que, na verdade, a pesquisa pública que teve foi aberta ao público, o público, eu falo para todo mundo, não só moradores. Então, hoje, se a gente pensa que o point é Sapucaí, obviamente que quem votou a favor não é morador, é quem frequenta o barzinho, vai ali de noite, e, como já é bem falado, só escutaram os bares, não escutaram os outros comércios. Então, para a gente, não vale nada. Nós mesmos juntamos no Ministério Público um abaixo-assinado com mais de 500 assinaturas e vai me falar que não tem influência, gente? Essa pesquisa foi feita para quem quer curtir, não é para quem é morador. Dentro dos bares e dentro dos fregueses. Não vai ser nem nós mesmo, não é nós. Justamente. Então, respondendo por que não é mais aquele projeto inicial, é justamente por isso. Porque estão pensando no momento, na eleição de agora, no centro de todo mundo e no oba-oba, e que não vai refletir a nossa realidade daqui a um ano, dois anos. É isso. Obrigado, Mariana. Patrícia? É importante ressaltar também que o trânsito da floresta vai piorar. Por que ele vai piorar? Não só da floresta como das outras regiões. Se nós pegarmos o projeto centro de todo mundo, nós vamos ver que tem várias mudanças no trânsito do centro, até mesmo com a implantação de imóveis. Então, que é uma das coisas também que eu perguntei à prefeitura. Se eu tenho fechamento, se eu tenho mudanças no trânsito, se eu tenho até construção de motos, mudanças até para Afonso Pena. Então, como é que eu não vou impactar o trânsito na floresta? Claro que vai ter impacto. Então, esse é o primeiro impacto que nós estamos vendo com o fornecimento da Rússia para cair, que já é gritante. Mas virão outros... em virtude dessas outras mudanças que vão ocorrer. Eu quis falar até porque, como tem representantes da Bergara Trans, até para nos falar a respeito disso. E falar também com relação à Ruta Baiares. Realmente, a Ruta Baiares não vai ter totalmente o fechamento dela, porque tem pessoas que vão transitar e é trânsito local para prédios na Rua Sapucaí. Mas a rua ficou impactada novamente. Se eu não tenho, se eu diminuir estacionamentos em vários locais, eu, por exemplo, minha mãe mora na Ruta Baiares. Então, criou um impacto muito grande para essa região. Hoje, já tem carros parando não em fila dupla, não, é tripla, até mesmo de empresas, porque você diminuiu muito os locais de estacionamento na floresta. Então, isso vem acontecendo com escolas, isso vem acontecendo com empresas. Então, impacta até nos locais igual o Salão de Beleza, igual o Wellington falou. e também, volto a afirmar, porque quando o Libânio, é o Libânio, da BH Trans, isso, quando ele fala da rua, obrigado, quando ele fala da rua Tabaiares, ainda não tem resposta. Vai poder entrar e sair? Porque é isso que a gente vem colocando nos grupos de moradores e ainda não tem. Volto a falar, foi feita uma obra, ficou-se um tempo, gastou dinheiro, e eu acho que é muito sério quando a prefeitura faz várias obras que não consultam os moradores. E a responsabilidade? Não tem responsabilidade com isso? Quer dizer, vão ter impactos, já tem impactos hoje em dia, nós vamos ter impactos futuros. Gostaria até de frisar aqui o respeito que eu tenho com os moradores da Lagoinha, que é quando eu falo da Lagoinha, a gente fala dos problemas vivenciados por essa população, que foi impactado durante anos e que até hoje não conseguiu resolver. E aí, novamente, a gente causa um problema para os moradores da floresta. É muito triste quando a gente vê um bairro que a gente tem, não só Carlos do Mão de Andrade, a gente tem o cronista também, Rômulo Paz, que ele fala assim, olha, minha vida é esta, subir baída é ser floresta. E como é que a gente faz? Não é como um bairro que tem uma história imensa, tem moradores que são ativos, muitos moradores ativos e que cobram, porque me causa espanto vários representantes da prefeitura não estarem presentes hoje para nos responder isso. Ministério Público cobra também, não tem resposta até hoje. Então, acho que nós estamos falando aqui de coisas seríssimas. E por isso que a gente está pedindo a ajuda da Câmara Municipal. porque a gente, quer dizer, se o governo tiver, futuramente, ele vai continuar, se o prefeito ganha, ele vai continuar fazendo isso com a população, nós pagamos impostos também. E se ele não fica, outro prefeito vai dar continuidade ou nós vamos continuar novamente com esses problemas? Quer dizer, a ciclovia parou-se uma obra, quanto que gastou? Porque se tivesse escutado as pessoas lá, não teria gastado dinheiro e parado com a obra. agora na floresta, na rua só para cair. Estão gastando dinheiro, não é isso? Que a gente está falando, até que não precisa gastar esse dinheiro, que pode ser investido em outros locais, e até valorizando o nosso patrimônio, que é o cartão postal também do bairro, que é o viaduto de Santa Tereza e viaduto da floresta. E, novamente, não vai acontecer nada com as pessoas, se futuramente a gente vê e a gente já está vendo que tem problema. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Cássio. Só comentando a informação que a Patrícia falou, esse projeto sem todo mundo o que é? É tirar todas as coisas, vamos dizer assim, as coisas erradas, as porcarias, entre aspas, porque morador em situação de rua é porcaria, tem que tratar com humanidade, com respeito, entendeu? E julgar para os bairros periféricos. E o mais prejudicado, com certeza, é o bairro floresta, porque ali é a via entre a região sul e a região leste, nordeste e outros locais. com o fechamento, esse negócio de fechamento da Sapucaí, a gente não é contra a revitalização, a gente é contra o fechamento definitivo. Esse negócio do Libano está falando que fecha sexta, sábado, domingo. Mentira, só fecha no domingo, mas depois, até porque a gente mora lá, a gente vê lá, todo domingo fecha lá para a rua de lazer, entendeu? E acontecendo essas coisas, esse recorte que eles fizeram sobre a pesquisa, numa dimensão de, tem quase 3 milhões, fizeram o recorte e ouviram só 7 mil pessoas, por exemplo, dessas 7 mil, só praticamente 700, 800 pessoas, do Floresta, como se fosse, como se o Floresta tivesse só 800 pessoas, está errado, está totalmente errado, entendeu? O bairro Floresta, pelo que eu sei, deve ter, pela estimativa, deve ter de 20 a 30 mil pessoas que moram lá, ouvir só 800 pessoas, é aquilo que a Patrícia falou, e a Mariana falou, só ouvir pessoas que vão lá de vez em quando para passear, para tirar foto, para ver aquele negócio do mirante, mais nada, e para a gente que está aqui no bairro, que se dane, que se dane, que o problema não está nem aí. E essa obra, igual você falou, que antes não era para fechar a rua, e agora eles mudaram disso, puramente eleitoreiro, porque a gente teve a reunião, uma das reuniões que o secretário participou lá, que foi gravado, e ele falou assim, nós vamos mostrar o estudo, ele falou várias vezes, nós vamos mostrar o estudo, mostrar o estudo, o Daniel, que acho que é o engenheiro responsável responsável pelo projeto, pelo projeto, nós vamos mostrar o estudo, nós somos concursados, fizeram um monte de coisas, mas, na realidade, tem um pano de fundo, de fundo eleitoral, com certeza, porque não tem outra explicação. Obrigado, Cássio. A falta dos coordenadores, tanto da Regional Leste, quanto da Regional Centro-Sul, e outros agentes da Prefeitura, nessa audiência pública, deixa claro o descaso deles com a população, com tudo que nós viemos falando esse tempo todo. Não estão aqui porque já escutaram tudo que nós falamos aqui, nos escutam há um ano e meio. Então, não quiseram vir pessoalmente numa audiência pública, ouvir novamente tudo que nós estamos colocando há tanto tempo. É um total descaso. Isso não é diálogo. Isso não é caminhar junto, nem construir junto para o bem de todos, da população. Governo tem que caminhar junto com a população. Não dá para chegar de manhã e falar, eu vou fechar essa rua aqui porque eu acho que vai ser bom. tem que ter estrutura, tem que ter estudo e, principalmente, tem que saber ouvir as pessoas que vão estar sendo diretamente penalizadas com todas essas situações. Obrigada. só deixar claro que a Secretaria de Governo está acompanhando essa reunião. Estão vendo aqui todos os lamentos, todas as queixas da comunidade, todas as reivindicações. e eu acho que ainda podemos chegar num diálogo com a Prefeitura, desde que a Prefeitura aceite a conversar com a comunidade. Eu acho que Belo Horizonte, nós temos muitos bares na cidade, somos conhecidos como a capital do boteco no Brasil, e transporte, circulação, questão da mobilidade é o que a gente ainda tem deixado a desejar. Então, nós temos que realmente nos preocupar de todas as formas, mas não podemos deixar de dar uma atenção especial para aquilo que tem sido fundamental para o cidadão belo-horizontino. O trabalhador, ele não pode contar com a sorte em sair de casa e contar hoje é muito difícil. A gente sabe das dificuldades que a gente passa. Você sai de casa para um determinado canto da cidade, você demora uma hora e meia para chegar. Então, a gente já tem essas constantes dificuldades. A gente sabe que a Prefeitura, às vezes, ela investe milhões de reais para que a sociedade possa ganhar três minutos de ônibus. Então, assim, não faz sentido, às vezes, você trabalhar num lado da cidade onde você está preocupado, que o cidadão ganhe três minutos, às vezes, com investimento milionário e deixar, obviamente, de pensar que tão próximo também do centro da cidade, as pessoas, se você tem a pretensão de trazer, fazer com que o centro da cidade seja um centro mais movimentado com moradias, amanhã ou depois, isso pode trazer uma consequência muito grande ainda para quem realmente vem até também residir dentro do centro da cidade, porque são as válvulas de escape que você tem, ou seja, amanhã ou depois, você vai deixar de passar na Francisco Salles, nessas ruas, porque elas já não dão mais o conforto que você tinha de poder usá-las. Então, nós já estávamos aqui falando de possíveis escapes, o sujeito já começar a pegar tradicionalmente Cristiano Machado e pegar outras vias que realmente também já estão super afogadas já. Então, eu acho que a gente pode tentar construir com a prefeitura um diálogo. Eu acho que se fechasse a Sapucaí, talvez, talvez, igual foi dito aqui na sexta-feira, o Luiz falou que ela já tem o hábito de ser fechada na sexta até os finais de semana, eu acho que não traria tanto problema para os moradores da cidade, dos moradores locais da rua Sapucaí. Então, eu proponho aqui a gente chamar a prefeitura ainda, chamar a prefeitura ainda para um diálogo, um possível diálogo, onde a gente possa construir de repente uma revitalização na Sapucaí com alguns ainda equipamentos que foram propostos aqui dentro desse fechamento, que ela possa ainda absorver algum desses equipamentos, mas que ela não perca a característica original, que é de uma passagem, ou seja, que é algo ainda que vive na memória do Belo Horizonte, algo que é da cultura do Belo Horizonte, às vezes, passar ali de carro, parar e ver o tão apreciado pôr do sol lá, o final do dia, o sol se... já morrendo ali, eu acho que tem como a gente trabalhar juntamente com a prefeitura, algo que seja bom para todos, não só para as pessoas que não moram ali e que vêm frequentá-lo, vêm frequentar aquele espaço ali, talvez aí uma vez em 15 dias, uma vez por mês, ou só aos finais de semana, ou seja, nós estamos falando aqui de pessoas que vivem no local e que vão viver todos os dias, vão viver constantemente essas mudanças que foram feitas. Ninguém melhor do que quem vive no local para poder realmente dar uma opinião precisa, certeira do que seria bom para ele mesmo que mora naquele local. É bom que você tenha a opinião de outros? Tranquilo, beleza, mas espera aí, vamos ver primeiro quem vive aqui, que impacto que isso vai gerar para quem está vivendo no local. a gente sabe que talvez até próximo dali mesmo as pessoas que vivem ali próximo da Sapucaí são frequentadores dos bares da Sapucaí. Frequentam bares, olha, nós somos clientes também, mas nós queremos conviver com a Sapucaí da forma que ela está. Vamos tentar fazer alguma mudança? Vamos tentar revitalizar, melhorar o trânsito aqui? O pensamento, gente, é sempre de melhora do trânsito na cidade. Belo Horizonte hoje, infelizmente, já não tem a estrutura que nós precisamos, não tem estrutura que nós precisamos para que a gente possa andar com tranquilidade na cidade, com mais conforto, não tem. Então, nós estamos falando aqui, obviamente, de um fechamento que pode estrangular, nós vamos estrangular ali aquele trecho ali onde vocês já têm o costume, e não só vocês, mas a cidade de Belo Horizonte, de usar aquele trecho ali para se locomover, para poder ir para outras regionais da cidade. Então, eu proponho aqui, a gente, eu vou ficar na responsabilidade de chamar a prefeitura para que a gente possa ter esse diálogo, chamar a comunidade ainda para essa última reunião que não teve. Me parece que o que mais frustrou ainda a comunidade aqui, Reinaldo, é que eles falaram que ia ter. Oi? Sim? Sim? Sim, obviamente, se vai haver uma, se vai haver uma, se vai haver uma retorna do diálogo, um retorno do diálogo, então, obviamente, nós temos que realmente pedir para que as obras sejam interrompidas até a comunidade, juntamente com a prefeitura, criar algo que seja bom para os dois lados. Tanto a prefeitura que quer... Não, sim, sim, sim. a proposta, a nossa proposta vai ser essa. Então, a nossa proposta, gente, não tem como... O único encaminhamento que nós temos aqui a ser feito, então, nesse exato momento, é um pedido da prefeitura, então, que as obras sejam interrompidas, até que a comunidade sente, toda a comunidade que se sente agredida com as mudanças ainda, sem essa última reunião, que talvez seria onde os moradores poderiam dizer que não aceitamos, possa ser feito ainda com a prefeitura. Uds. A gente até sentiu falta aqui do representante do Ministério Público, que poderia contribuir muito com a gente nessa reunião. Nada foi respondido em cima das duas ações dentro do Ministério Público, a prefeitura não apresentou estudo nenhum, não deu nenhuma satisfação nem para o Ministério Público e nem para os moradores, e os moradores já estão pedindo isso há um ano e meio, e o Ministério Público está fazendo essa solicitação pedindo desde dezembro do ano passado. Então, nós entendemos que esse fechamento, esse início de obras é uma coisa irregular, que não deveria estar ocorrendo, justamente como já colocaram aqui, obra a toque de caixa. São milhões jogados fora, dinheiro público, nosso dinheiro, jogado dessa forma, sem nenhum respeito, sem nenhum compromisso, sem transparência. Então, parar a obra nesse momento, para que esse projeto seja reavaliado. Obrigada. É isso aí, gente. Hudson. Sim. Temos muitos lugares, não é? É o seguinte, nós tivemos um prefeito anterior aí, é que ele fala, eu faço, não estou nem aí, vocês são testemunhas, tanta confusão que houve na Câmara Municipal, não recebia vereador, não ouvia opinião de ninguém. Agora, entre um outro, foi feito, mesmo mais manso e tal, mas está continuando no meio rito. Como é que o senhor falou, tudo que a prefeitura quer fazer, ela chega para a Marra, põe aí tudo. Então, vale a pena, se não, provocar uma nova reunião, mas com os órgãos envolvidos na questão. Hoje, aqui mesmo, acho que faltou, faltou gente, gente que poderia estar aqui para dar mais agradecimento. com todo respeito a ele, uma coisa assim, muito devagar. Então, é o seguinte, tem que se fazer uma reunião e saber até onde a possibilidade de embargar essa obra, se realmente tem chance de a gente ganhar essa parada. Isso que tem que se fazer aí. Só lembrar a vocês que eu já tenho uma reunião marcada com o prefeito da cidade, se não me engano, semana que vem agora, e a gente vai estar levando isso ao conhecimento dele. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Simplesmente é a continuidade do anterior. Você faz as coisas e não escuta ninguém. Não quer escutar ninguém. A gente faz reuniões em cima de reuniões, reuniões em cima de reuniões e cadê que eles fizeram algum ajuste? Os secretários de políticas urbanas lá na prefeitura falaram que vão fazer adaptações, que não sei o quê, que não sei o quê. Igual você falou que o projeto inicial não era fechar a Sapucaí, depois que eles fizeram a mudança toda. E esse projeto não é de 2022, não. Era até de 2012. Eles tentaram fechar e nós, moradores, entramos e conseguimos barrar o veredito, a obra. Conseguimos embargar a obra antes de começar. Entendeu? Antes mesmo de começar. Então, a gente tem que, enquanto está no início, a gente remodelar, para eles remodelarem o projeto da forma que seja a revitalização, não o fechamento. A revitalização. revitalizar, e não o fechamento total definitivo da Sapucaí. Precisamos encerrar, porque nós temos um tempo regimental. O meu é rapidinho. É só falar que não dá para a gente querer piorar o trânsito, sendo que nós já temos um dos piores trânsitos do Brasil. Quando a gente pega capitais, nós vamos ver que o nosso Belo Horizonte tem um dos piores trânsitos. Não dá para a gente piorar o trânsito de Belo Horizonte. Quando a gente olha, Belo Horizonte é um dos piores trânsitos do Brasil. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver isso. Obrigada. Gente, então, às 16 horas e 18 minutos, a gente está chegando aqui ao encerramento dessa reunião e ficamos, então, acordados dessa forma. Vamos trabalhar, vamos fazer com que a Prefeitura possa entender que precisamos de um tempo para podermos discutir o assunto da forma que ele tem que ser discutido com a comunidade. E, para que isso ocorra, precisamos que as obras dêem uma paralisação, se está vendo a princípio agora, me parece que é o que tem feito lá ultimamente, a princípio agora? É fresagem do asfalto? A fresagem do pavimento. Pois é. Já está quase sendo concluído. É a instalação do canteiro de obra, fresagem e... Ótimo. Acho que são coisas ainda que dá para poder ser em revistas. Então, às 16 horas e 20 minutos, nós damos por encerrada essa reunião. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês. e conta com a gente aí. Nós estamos também contando com todos vocês. Tá bom? Um abraço. É só comprar também o posicionamento do Ministério Público para embargar essa obra. Entendeu? Só isso que eu estou... Já para encerrar a reunião. Desculpa. Eles tinham que estar aqui hoje. Seria muito legal, infelizmente. Ô, Silvinho, um abraço, querido. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma